Ok, então, uma vez que nós já temos uma ideia do objetivo da aula de hoje, que eu apresentei para vocês agora, anteriormente, vamos dar sequência. Então, estabelecendo um novo modelo, um modelo para que a gente faça algumas contas e verifique efetivamente o que é essa partida que eu comentei com vocês, a partida, o valor da corrente de partida, supondo todos os elementos do barramento, os elementos do sistema elétrico industrial. Vou fazer aqui algumas notas de aula, para que vocês possam seguir atentamente aqui todos os nossos passos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai olhar para a partida agora de uma máquina pequena. Vamos considerar, a princípio, a partida de um motor de, vou colocar aqui, de 5 CVs, 220 V, deixa eu só olhar certinho aqui, 220 V e vamos colocar aí, né, a frequência de 60 Hz e vamos colocar também a quantidade de pontos, ok? Então, isso aqui seria os dados da máquina. Se quiser botar, essa máquina aqui seria uma máquina de 5 CVs, 220 V, 60 Hz, 4 pontos. Nós vamos também até a tabela 6.3 do livro, tabela que carrega as informações das máquinas, né, corrente de partida, etc. Essa tabela está fornecida junto com aquele exemplo que a gente vem fazendo, né, aula na aula, nós temos aí uma nova partida, aula na aula a gente tem feito algumas contas, né, visto como dimensionar os elementos de comando e proteção, vocês foram fazendo aí uma partida direta, depois fizeram para uma partida de triângulo, depois para uma partida compensada. Na tabela 6.3, só para antecipar aqui, uma máquina de 5 CVs, 4 pontos, ela vai ter uma relação de corrente de partida nominal pela corrente nominal, e aqui, ó, inominal de partida sobre o inominal de sete vezes, é isso, está escrito aqui na tabela 6.3. vou deixar assim, vou deixar assim, para vocês não esquecerem, 6.3, quer dizer, 7 vezes, então a gente espera que essa corrente, ela aumente aí, 7 vezes, no momento de partida, certo, como eu disse a vocês, o objetivo principal nosso, tem sido dimensionar uma infraestrutura adequada para a instalação industrial, a gente nunca pode, né, abordar um tópico ou mesmo qualquer que seja o tema, né, produzir um novo tema sem a gente entender onde a gente quer chegar, então, poxa professor, por que a gente aprendeu a calcular o curto-circuito, né, porque vamos fazer todas aquelas contas e tal, primeiro de tudo para a gente aprender a modelar um sistema de atendimento industrial, pelo menos a gente tem que ter noção de como esse sistema é modelado, né, quais são os elementos elétricos que são, que influenciam, né, dentro de uma instalação elétrica industrial, primeiro é isso. Segunda coisa é que essas correntes, elas vão servir para selecionar elementos tanto de comando, proteção, como também os elementos de infraestrutura de alimentação, a nossa rede elétrica, cabos, principalmente, né, e os barramentos. Ótimo. então, hoje, a gente agrega mais uma característica importante nesse modelo, que vai ser exatamente, obter essa partida da máquina, o valor da corrente real de partida, a partir do modelo do sistema. a princípio, é muito fácil para a gente olhar aqui e dizer assim, professor, já foi nos passados essa relação, o senhor acaba de colocar em amarelo, isso está na tabela 6.3. Na tabela 6.3, professor, assim como nos catálogos, nós conhecemos as máquinas, eles nos dão ali um raio-x completo da máquina. Então, uma máquina de 5CV, a gente sabe que em 220 volts, já ali pela tabela, ela vai ter 13,7 ampere nominal. Então, a gente já sabe isso. Também vem da tabela 6.3, na verdade, vem de um catálogo qualquer de uma máquina, você vai comprar um motor, você vai encontrar o catálogo. Então, professor, a gente já sabe que a corrente nominal em 220 é 13,7. E a gente sabe que na partida, 7 vezes mais. Então, posso dizer, se a partida for direta, por isso que eu usei aqui um motor de 5CV, essa corrente de partida, ela vai ser de 13,7 vezes 7. a gente já sabe. Onde que nós vamos chegar, então, uma vez que a gente já sabe qual é a corrente de partida? Bom, a primeira coisa é calcular efetivamente essa corrente. Eu já tenho dito a vocês. A segunda coisa, muito importante, vai ser, através do modelo, observar os efeitos que essa corrente vai provocar no nosso sistema de atendimento da instalação industrial. Então, esperamos aí uma corrente de 95,9. Vamos conflitar essa corrente, então, com a corrente real. Vamos ver onde a gente consegue chegar? Bom, então, a princípio seria isso. E para que que isso serve? Por que fizemos essa conta? Será que é isso mesmo? Será que vai mudar alguma coisa? Vamos dar uma olhada, né? Agora é a hora do nosso modelo. Então, vamos lá. Eu disse a vocês, eu montei aqui uma tabelinha para que a gente possa conversar. Olha só. Essa tabela, eu vou colocar aqui um sistema elétrico, vamos colocar aqui, eu vou subir um pouquinho, vou subir aqui um pouquinho o sistema elétrico, vou subir ele para 100 MVA. Bom, vamos colocar um transformador, transformador de atendimento normal, transformador de 225 MVA, um transformador que nós vamos encontrar facilmente nos ambientes comerciais. pequenas indústrias, pequenos comércios, um pequeno trafo ali de 225 MVA. Eu fiz alguns ensaios aqui na minha tabelinha, eu vou trazer para cá o meu motor de 5 CD. Olha lá, motor de 5 CD. Ok. Esses detalhes que coloquei aqui em verde, são detalhes que eu vou precisar consultar na tabela. Ok? Bom, o motor de 225, o motor não, o transformador de 225 MVA, eu vou até a tabela 9.11, né, e preciso dos dados lá. Isso a gente fez lá atrás, as nossas primeiras aulas, né, a gente fez de modelagem. e a gente está voltando agora na modelagem, vocês estão observando aí. A gente vai precisar desses elementos para nós observarmos o efeito, o efeito que a corrente de partida vai causar no meu sistema elétrico. Ok? Eu acabo de abrir aqui, o transformador de 225 MVA, a gente só tem uma única informação aqui para ele, e as perdas de cobre dele na faixa de 2.800. A impedância percentual dele é 4,5%. Ok? A tensão primária, 13.800. A tensão secundária, 220 V, que foi o que a gente acabou de dizer aqui. Só voltando, vamos atender em 220 V. Ótimo. Vamos trazer aqui as informações dessa máquina. Então, essa máquina, deixei marcadinha aqui para a gente, essa máquina de 5 CV, ela tem fator de potência de 0,81. Olha lá, 0,81. E ela tem rendimento de 0,84. 0,84. A tensão da máquina tem que ser a tensão secundária do barramento. Então, a tensão da máquina 220 V. Excelente. Agora, vamos trabalhar alguns detalhes aqui, interessantíssimos. O primeiro deles é que nós temos condição, a partir desses dados preliminares, de propormos o modelo da nossa entrada. Então, até aqui a gente tem o fornecimento, a concessionária, que está dado aqui através da potência dela, da capacidade dela. E aí, não importa onde esteja, essa daqui é a capacidade, o TVN equivalente. Bom, temos um pequeno transformador, 225 KVA, comparado com as grandes indústrias, por isso que a gente diz pequeno. E existe esse motorzinho aqui, que é o fim da carga, o fim da linha, lá na frente. Mas nós vamos olhar agora só para a entrada de energia. Então, se nós pegarmos aqui, isso que eu estou abrindo aqui no próprio Simulink, ok? Só abrir o Matlab e abrir direto o Simulink. E a gente pegar os nossos elementos de potência, a gente pode buscar isso dentro de uma, dentro de uma biblioteca, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha lá, os nossos elementos. Vamos pegar aqui um elemento qualquer que faça parte de um circuito elétrico, aí, né? Como, posso pegar resistência, posso pegar imputância, posso pegar também aqui capacetância. Eu não vou pegar esse que está escrito load, não, porque se eu pegar esse aqui, eu tenho que pôr capacidade, potência, né? Na verdade, eu não quero isso. Na verdade, o que eu quero é um elemento que eu consiga colocar o valor da indutância, né? O valor da reatância. Então, a gente vai montar a partir daqui. Então, isso aqui é como se fosse ali o meu quadro negro, bom? Para que a gente possa entender o sistema. Bom, o primeiro cara que tem aqui é a concessionária. Então, vamos chamar aqui de rede da concessionária. Esse modelo, você já conhece, ele fica restrito a uma reatância indutiva. Nada além de uma reatância indutiva. Então, nós podemos colocar aqui um L. Essa indutância, a gente ainda não sabe. Não importa muito o que importa para mim agora, mas é só o desenho. Ok? Então, isso daqui é a nossa rede da concessionária. Essa rede da concessionária, a gente vai modelar a partir daqui. A partir desse 100 MVA aqui. Ótimo. Na sequência, a gente vai ter um transformador. Um transformador, então, deixa eu trazer aqui o modelo do transformador. Você sabe que o modelo do transformador, ele é muito mais complexo do que esse modelinho que a gente usa aqui. Mas, para os nossos cálculos, esse aqui é mais do que suficiente. Para uma corrente de partida e até mesmo para uma corrente de curto-circuito, esse modelo aqui, ele é mais do que suficiente. nós podemos chegar aqui e colocar isso aqui como sendo o nosso trafo. Esse é um trafo 13,8 por 0,22 O modelo nosso foi feito simplesmente por esses elementos aqui. Ok. Agora, eu sei exatamente, eu não sei exatamente qual é a quantidade de cargas que nós vamos ter neste sistema elétrico. mas assim, a gente consegue ter pelo menos uma ideia de quem vai ser o alimentador que nós vamos utilizar. Vocês não vão aprender nessa disciplina ainda a dimensionar todos os tipos de subestações, mas eu sempre gosto de já dar uma ideia porque assim, aquele aluno que tem um autodidatismo um pouco maior, que gosta de aprender um pouquinho antes, que acaba andando aí pela rua olhando as entradas de energia, os cabos, etc. Ele já consegue ter uma visão quando ele chegar em instalações dois, ele já consegue ter uma visão assim, mais ou menos, de como a gente dimensiona uma subestação. Existem subestações que são abrigadas, existem subestações que são rédeas, existem subestações que são blindadas, a gente vai passar por todas essas subestações na rua. Nós vamos enxergar uma a uma na próxima disciplina. Mas, se você quiser ter uma ideia do alimentador, você vai fazer o seguinte, olha só, deixa eu abrir aqui para você, vamos dar uma olhada aqui, vem comigo aqui, vem aqui no Google, ou você vai direto no site da Energiza, ok? E você pode buscar uma norma lá, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, porque o dimensionamento do capo, ele é feito com base naquilo que a gente aprende nessa disciplina aqui mesmo, mas aí a Energiza, ela já vai trazer essas normas padronizadas, ok? Bom, eu não tenho certeza aqui se a gente vai abrir a norma mais atualizada, por isso que é bom dar uma chegadinha lá no site da Energiza, ok? No site da Energiza a gente encontra as normas atualizadas. Bom, aqui está nas normas técnicas, olha lá, normas técnicas para a sua empresa, então eu já não pego essa daqui não, porque apareceu aquele link ali que pode dar uma força. Olha aí, que legal, vamos ver se a gente acha MDU002, olha aqui, MDU002, em vigor desde 1º de agosto de 2019, fornecimento de energia elétrica em tensão primária. Bom, vamos abrir, tenho um pouquinho de paciência aqui com a minha internet, e nós vamos abrir aqui, eu já tenho ela aqui, está abaixada, eu só fiz o caminho aqui para vocês, para que vocês entendam onde encontra. Então, ali no portal da Energiza, se você for fazer uma subestação em São Paulo, você vai usar a norma vigente lá, empresa de lá, Goiás, Rio Grande do Sul, então você precisa ter essa familiaridade, a gente vai usar muito mais essa norma em instalações elétricas industriais 2. Bom, isso aqui é só uma pitadinha, porque eu estou querendo trazer vocês para mais próximo da prática. Ok? Então, sistema elétrico, a gente tem uma capacidade, e é assim mesmo. Energiza vai fornecer no ponto de entrega, onde você vai derivar a sua rede, qual é a capacidade de curto-circuito daquele sistema. Ele pode dar em MVA, ou ele pode dar uma corrente de curto-circuito. Se ele der uma corrente de curto-circuito, é só você multiplicar pela tensão primária vezes raiz de 3. Bom? Então, ele vai lhe dar isso daí. Transformador, você conhece. Você tem tabelas que lhe dá suporte. E o alimentador, professor? Então, assim, essa norma a gente vai esmiuçar ela. Já cansei de falar hoje isso. Mas se você der uma olhada lá na frente, olha que legal isso aqui, olha só. Fornecimento trifásico em média tensão com medição na baixa tensão. É exatamente situação que um transformador de 225 KVA se encaixa. se a gente tivesse dois transformadores, já não seria com medição na baixa tensão. Isso tudo vocês ainda vão aprender. Paciência, ok? Se a tensão de fornecimento vai ser 225 KVA que é o caso nosso. E um transformador de 225 KVA trifásico. Isso aqui é o PC que a gente vai usar, né? O disjuntor recomendado máximo. Se o cabo for, olha que interessante, se o cabo for de XLPE para o alimentador, vai ser um alimentador com dois, olha a nomenclatura aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui para você. serão dois condutores por fase. Isso aqui são três fases, tá? A gente tem aqui o hashtag aqui, ó, onde tem esse sustenido para os músicos. Então aqui a gente tem as fases, três fases de 185. Ok? Só que são dois condutores por fase. Ok? Se for XLPE, né? Se for de PVC, tem que ser um cabo mais grosso para nos atender. Então, ela vai ser dois condutores, três fases de 300. Isso para o transformador de 225 KVA. Então, nós temos aqui o fornecimento em 220, 127. Ok? Então, o que estou falando para você é que, respaldado pela norma da Energiza, a partir do transformador, no nosso modelo aqui, a partir do transformador, vem um cabo. Um cabo que ele foi considerado aqui pela norma, né? Um cabo cuja bitola mínima deverá ser de 185 vezes 2. Não é, Lá na indústria, lá que eu estou montando, é muito longe. O alimentador, ele sai do transformador e percorre tantos metros. Por isso que você vai fazer a conta aqui comigo para verificar se esse alimentador não precisa ser maior. Isso aqui é um alimentador mínimo. Professor, como que foi obtido esse alimentador mínimo? Olha, foi previsto um método de instalação e a capacidade de corrente máxima para um transformador de 225. Assim como um disjuntor, olha lá, um disjuntor de 600, o máximo, né? A corrente que vai passar por aqui. Então, um disjuntor de 600 será suficiente. Legal. Então, a gente traz aqui para a nossa tabelinha, até acho que eu já fiz isso. bom, aqui no caso está um alimentador de 240, eu já até deixei ali no jeito um lugar para a gente escrever isso. Então, olha lá, nós vamos ter um alimentador mínimo de 185. Não sei se esse é o melhor alimentador, não sei, cálculo de corrente de curto circuito e outras coisas. Esse cara aqui foi escolhido no critério da ampacidade, da ampacidade de corrente. foi escolhido com base na capacidade de corrente. Eu tenho que ver ainda situações de queda de tensão, principalmente situação que eu vou ver hoje aqui com vocês. Então, seriam dois condutores. Olha lá, dois condutores por fase. Condutores de 185, dois. Aprenda essa nomenclatura aqui, tá bom? É desse jeito aqui que a gente faz duas vezes três fases de 185. Aqui entre chaves, né, tá vendo? Para mostrar que aqui são as três fases. E aí nós temos dois alimentadores para cada fase. Guarda isso aí direitinho, tá bom? Legal. A própria, lembra que você usou uma tabela lá de barramento, você até usou na prova, eu acho, aí, né, de 30 por 10, 40 por 5, 20 por 5 milímetros, para a gente ter uma ideia, né, barramentos retangulares aqui no canto. O barramento pode ser de outro jeito. Mas vamos dar uma olhada aqui no barramento retangular mesmo. A própria norma aqui, ó, porque barramento tem que ser furado, né, barramento é parafusado, ele, a gente, quando a gente vai escolher um barramento, a gente nunca escolhe ele com a corrente assim, muito certinha, tá? Não, a gente tem esse barramento de baixa tensão, principalmente, que tá lá no quadro, é um barramento que tem que ter muito cuidado na hora da escolha, porque a gente perfura, e quando a gente perfura, a gente perde área, né, a gente perde massa, então passa-se a ter ali pontos de aquecimento. A norma é tão, é tão criteriosa, que se você correr um pouquinho aqui, ó, um pouquinho adiante, olha lá, o dimensionamento do barramento de baixa tensão, que é o barramento do CCM, do quadro, ele tá falando assim, ó, se a corrente 200 milímetros quadrados, olha aqui, ó, que legal, viu só? Então, de 500 em um 600, 300 milímetros quadrados, então não fica fora do que tá aqui, ó, 10 por 30 milímetros, tá bom? 10 por 30, ótimo, qual o tamanho desse barramento? Vamos com um metro, ok? E a distância entre as barras, isso, se a gente for calcular esforços, né, vamos colocar aí cerca de 45 milímetros, 4, 4 centímetros e meio, mais ou menos, a distância aí entre essas barras. Legal, você vai até a tabela, você vai até a tabela, é, deixa eu lembrar que acho que é 3.22, 3.22, que você vai encontrar as características desse alimentador, isso mesmo, e aí nós vamos lá, ó, alimentador, veja que a gente tá trabalhando alimentador e barramento, ali atrás eu trabalhei com o quê? Com o sistema elétrico e o transformador, coloquei o motor aqui só pra brincar por enquanto, né, eu não tô usando isso aqui pra nada. Bom, é, agora vamos dar uma olhada aqui, ó, no condutor, condutor, você já sabe que vão ser dois condutores por fase, cada fase aí, cada fase tendo 185 milímetros quadrados, e você já escolheu um barramento aí de 300 milímetros quadrados, isso daqui a gente acabou sendo respaldado pelo critério da ampacidade, critério da capacidade de corrente, que a norma já deu um suporte pra gente, tá? Agora o condutor, vamos colocar certinho aqui o condutor, o que mais nos importa no momento é a sequência positiva, sequência zero não, mas a gente vai, né, deixar aqui, porque, por uma questão também de rigor aqui, tá? Um pouquinho de rigor também, vamos deixar aí, então o cabo de 185, a resistência dele, né, milion por metro, vai ser de 0,1226, 0,1226, olha lá, né, a reactância vai ser de 0,1073, então 0,1073, muito bem, agora aqui, sequência zero, sequência zero, vamos carregar aqui só por uma questão de rigor mesmo, resistência, 1,9226, relembrando aí, eu tô tirando isso da tabela, 3,22, tá? E a reactância, resistência já foi, perdão, coloquei no lugar errado, 1,9226, resistência, tá bom, e a reactância, 2,4594, 2,4594, vou apenas conferindo aqui, para não ter dado errado aqui na minha aula, né, 0,1226, 0,1073, 1,9226, 2,4594, muito bem, guarda aí o condutor, que a gente vai precisar, a gente vai precisar para complementar o nosso modelão, o modelão aí, já tem rede, já tem trafo, né? O objetivo aqui, lembrando, é ver os efeitos da corrente de partida. Agora vamos para o barramento, que a gente vai precisar modelar esse barramento também, dentro do nosso sistema. Então aqui a tabela, se não me engano é 3,38, 3,38, um barramento de 30 por 10, olha lá, um barramento de 30 por 10, ele tem uma resistência de 0,0731, ou uma reactância de 0,1900, milion por metro. Muito bem, que bom, excelente, excelente trabalho, tudo pronto, para que a gente siga então o fluxo aqui, e entenda a sequência do nosso modelo. Ok. Então, para a gente fazer o modelo do alimentador, eu adiantei aqui para ficar mais fácil, eu adiantei aqui para ficar um pouquinho mais fácil, e mostrei já que a gente vai, na verdade, ter uma resistência no condutor, e uma reactância no condutor, uma resistência e uma reactância. Isso aqui você já sabe fazer. Para isso, você vai ter que considerar um comprimento do seu alimentador, você já sabe as fases. Nós vamos colocar aí 10 metros, não colocar muito não, vamos colocar 10 metros aí de alimentador, pelo menos nesse início, para a gente analisar a queda de tensão, em cima de todo esse sistema. Muito legal. Então, vamos trabalhar, considerando aí uns 10 metros. Ou seja, nós já temos condição agora de estabelecer um próximo pedacinho aqui do nosso modelo. E esse pedacinho agora aqui, a gente vai chamar de alimentador. Olha lá, o alimentador está ali. E a gente já tem condição também de estabelecer mais um pedacinho aqui do nosso sistema. Ok? Então, esse cara aqui, a gente vai chamar de barramento. Barramento. Claro, claro que um sistema elétrico de verdade, né, de uma indústria, ele vai ter um pouco mais de elementos. Provavelmente, nós vamos ter aqui um barramento de um quadro geral. E então, nós vamos ter um novo alimentador que vai para o centro de comando de motores. Porém, estou supondo que nós tenhamos uma máquina nesse próprio barramento. Talvez a máquina de uma bomba emergencial, assim que você vê aí, em um valor pequeno, né? Mas também a nossa instalação não é tão grande, o consumidor não é tão grande. Então, não é assim se espantar se a gente tiver aqui um motor nesse barramento. Ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que em uma indústria mesmo, nós vamos ter aqui um novo alimentador, nós vamos para um novo quadro, desse novo quadro, novas cargas, né? Então, esse modelo, ele se expande, ele fica muito maior. Por um efeito didático, né, a gente vai, nós vamos aqui nos concentrar no modelo um pouco mais, sim. Então, rede, transformador, alimentador, barramento. Agora vai entrar a nossa máquina. Veja, gente, por favor, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui agora. Muita atenção, por gentileza. essa máquina agora, nós vamos trabalhar com esse modelo, considerando a partida, é diferente do que nós fizemos na prova. na prova, você verificou a contribuição da máquina mediante um curto-circuito. Nós tínhamos uma situação de curto-circuito e você verificou a contribuição dessa máquina. Então, na verdade, lá nós tínhamos a máquina como gerador, né, a máquina contribuindo com o curto. Então, assim como nós temos um gerador aqui, inclusive, a gente pode até colocar, né, para que o nosso modelo aqui fique bem interessante, a gente pode até colocar aqui já lá, fontes. Nós vamos pegar aqui uma fonte alternada, trazer para cá. Um pouco de paciência aqui com o meu simulinho aqui. Então, aqui nós temos uma fonte. Essa fonte, ela é, na verdade, o equivalente TVNAM, né? Ela faz parte do equivalente TVNAM, e a gente colocou ela como sendo de um PU. Um PU. Deixar aqui um PU escrito só para a gente não esquecer. Olha aqui, ok? Como a gente está fazendo um equivalente monofásico, o nosso sistema é trifásico, nós estamos fazendo um equivalente monofásico. Então, se torna muito importante que a gente deixe aqui aterrado, né? Como se nós estivéssemos aqui com uma tensão fase neutra e tal. Como se tivesse um neutro aterrado lá. Então, é isso. Agora, o nosso motorzinho, por isso que eu tentava explicar para você, gente, o motor aqui no circuito é como se ele fosse uma fonte. Então, é o princípio da superposição. Então, voltando lá atrás, voltando lá atrás, que é o barramento, o barramento está aqui, fechou aqui o barramento. Aí, nós temos aqui o motor modelado para um curto-circuito, é isso aqui, ó. Curto-circuito. Curto-circuito. Presta atenção, aí você está dormindo, acorda aí, viu? Não fica aí me enganando, não, fazendo de conta que você está aí online. E, ó, presta atenção. Então, o motor, ele era modelado desse jeito aqui. Ó, vamos escrever aqui, ó. Motor. Motor. O momento do curto-circuito é como se tivesse uma fonte aqui de um VU. Aqui é uma fonte de um VU. Ok? E ele está aqui, ó, alimentado aqui. O curto, se o curto foi aqui, ó, se o curto foi nesse ponto, o que acontece, ó? A gente tem um VU alimentando aqui, a gente tem um VU alimentando aqui. Por isso que eu falei para vocês, ó, faz o equivalente, jovem. Não precisa você ficar fazendo um caldo de curto aqui, outro curto aqui. Então, você vem, rompe aqui, ó, e deixa aqui em paralelo. É como se fosse a mesma coisa. É o princípio das preposição, você aprendeu lá atrás, circuitos aí. Pronto. Ah, professor, mas e se o curto-circuito for aqui, ó, nesse ponto que o senhor clicou aí agora? Aí é diferente. O equivalente continua sendo o mesmo. Até agora é o equivalente entre esse ponto aqui e esse ponto. Então, continua ligando, opa, tem um problema aqui. Você continua ligando aqui do jeito que eu ensinei ela, só que agora o equivalente é entre esse ponto e esse ponto. Ah, professor, se o curto foi na saída do trafo, mesma coisa. O equivalente agora é entre essa impedância, que junta a rede com o trafo, mais a impedância em paralelo, obviamente, né? Alimentador, barra de alimento e motor. Então, o equivalente vai sair desse ponto até esse ponto, onde nós vamos ter, vamos lá, motor, barramento e alimentador em paralelo com rede e trafo. Então, por favor, tem que entender as coisas. Vocês não são papagaio que copiam o jeito de resolver um exercício e não entendem o porquê que você está fazendo aquilo ali. Ah, mas se o seu valor, o curto foi aqui, professor, lá na rede, lá na média, lá em cima, lá na rede. Não, você está fazendo o equivalente para o secundário. Então, esses valores aqui, eles estão todos na base secundária. Então, nós vamos fazer o cálculo do curto aqui, nessa parte aqui, como se a gente tivesse um secundário. Depois você pode passar para o primário. Mas não muda nada. É a rede em paralelo com o equivalente aqui, ó. Trafo, alimentador, barramento, motor. Então, isso a gente fez lá para o cálculo de curto-circuito. Todo mundo entendeu isso aqui bem, né? Alguém ficou com dúvida? Deixa eu dar uma parada aqui e perguntar. Professor, eu tenho uma. Pode falar. Num caso, se eu puder voltar à tela do Simunink. Vou voltar, vai lá de frente aqui. Pode falar. No caso, por exemplo, se a gente tem um curto que fica no barramento anterior ali, é um quadro de motores, com vários motores. Todos esses motores, eles entram em paralelo ali, cada um com uma contribuição de fonte de corrente ali? Isso, exatamente. Se fossem vários motores, é aquilo que eu expliquei para vocês. Se for motor pequeno, a gente junta todos eles, né? A gente mistura todos eles como se fosse uma fonte só. Se for motor grande, a gente faz um equivalente para cada um, tá? E aí coloca tudo isso em paralelo, todos eles cada um com uma contribuição. Isso. Todos eles entram. Exatamente. Aqui. Tá certo. Bom, se porventura, você só tem que ficar atento onde é o curto, ok? Porque esse curto, ele poderia ser aqui para frente, inclusive, né? Aqui poderia ter outro alimentador alimentando um monte de carga e você quer ver o efeito do curto-circuito aqui para frente, num outro alimentador. Vamos supor que... Não está desenhando no ar, não, né? Vamos supor que aqui tem um outro alimentador, suposição. E o curto-circuito acontece aqui, ó. Você viu que já ficou um pouco mais complexo o seu equivalente? Percebeu? Então, ó, vai ser isso aqui tudo em paralelo com isso, somado com isso. Que aí você vai encontrar o curto nesse ponto aqui. Tá? Todo mundo entendeu direitinho? Então, o ponto do curto é essencial. Se o curto fosse aqui, ó, esse cara aqui não serve de nada. Ele vai ficar flutuando. Por quê? Porque a corrente, ela vai vir aqui, ó. E a corrente vai vir aqui, ó. São dois caminhos que nós temos. Se o curto for aqui. Tá vendo? Se o curto é aqui, a gente traz corrente por aqui e traz corrente por aqui. Agora, se o curto for aqui, ó, nesse ponto. Se o curto for nesse ponto aqui, ó. Puxar aqui uma linhazinha vermelha. O curto for bem na linha vermelha. Então, aí nós vamos ter corrente por aqui e vamos ter corrente por aqui. Então, o equivalente a gente tem que enxergar dessa maneira. Fica alguma dúvida ainda? Todo mundo inteiro aí comigo? Tá ok, tamo aí. Beleza? Um pouquinho mais adiante. Beleza. Vamos lá. Ótimo. Agora, meus irmãos, olha aqui, ó. Ó. Nós não vamos modelar motor pra contribuição de curto. Não é esse o objetivo aqui. Não é esse. O que está em questão aqui agora é uma outra situação. O que está em questão aqui agora é a partida. Na partida, como eu disse, é muito importante que vocês entendam o modelo. Vocês saibam como é o modelo de uma máquina. O modelo de um motor. É muito importante. O modelo de um motor, ele é muito similar ao modelo de um transformador. Muito parecido ao modelo de um transformador. O modelo de um motor, ele carrega os elementos L e R. Olha lá. No primário, ele carrega os elementos L e R também no secundário. Vou virar aqui assim, para ficar melhor, tá? E ele tem elementos em derivação também. Também tem elementos em derivação, que seriam os elementos referentes à magnetização do núcleo, do próprio motor. Ok? E também as perdas. Existem perdas. E precisam ser modeladas, né? Do ponto de vista do ferro da máquina. Então, só por um critério, assim, um pouco maior, né? Você já deve estar estudando por aí fora a modelagem de um motor de indução. Um motor A5. Você já deve ter feito isso. Eu acredito. Então, dentro de um modelo, de um motor, a gente vai ter isso aqui. O ramo dele de derivação. Você já deve ter feito. Então, é como se a gente tivesse esse daqui. É o modelo de um transformador, certo? O modelo de transformador aqui, a gente vai ter um pouco de dificuldade na conexão, porque o símbolo não é apropriado para isso, tá? Para esse tipo de conexão, desse jeito aqui. Mas vamos deixar desse jeito aqui, assim, ó. Deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio. Então, aqui a gente tem um modelinho de um transformador. O modelo vocês já conhecem. O motor, é isso aqui também. A diferença é que a gente mete um curto aqui, ó. A gente mete um curto aqui. Isso aqui não é carga, não. Isso aqui é o elemento do rotor. O rotor é uma bobina. Se o rotor é uma bobina, ele tem elemento indutivo e ele tem elemento resistivo lá. Só que é o seguinte, né? O seguinte, no momento da partida, né? Quando a gente vai fazer a partida dessa máquina, esses elementos, eles... Essa resistência que é, ela depende do escorregamento, né? Porque junto com ela aqui, tem uma outra resistência. Vou modelar melhor ainda aqui, ó. Vou modelar melhor ainda esse motor aqui, ó. Vamos pôr um R aqui, ó. Ó. Deixa eu dar uma virada aqui. Isso aqui é como se fosse a carga. Olha lá. É como se fosse a minha carga. Vamos colocar uma fonte aqui, alimentando esse motor, só pra gente entender o que eu tô querendo dizer. Então, essa fonte aqui não tem nada a ver com a fonte interna do motor. Essa fonte aqui é como se fosse essa, tá? Isso aqui, ó, é o elemento do estator. Isso aqui, ó, ferro da máquina. Isso aqui é rotor. Isso aqui é carga. Vou chamar isso aqui de carga. Essa resistência, ela depende do escorregamento. Ela depende do escorregamento. No momento da partida, o escorregamento é máximo. Ele é máximo. Ele é 100%. Então, o campo girante começa. O campo girante começa a acontecer, mas o eixo tá travado no momento da partida. O eixo tá parado. Depois que o eixo, que o rotor, assim, enxerga o campo girante, e ele induz, né, a corrente, esse motor de indução, depois da indução que ele começa a girar. Mas no momento da partida, que é o que eu quero estudar com você aqui agora, o escorregamento é 100%. Se no momento da partida, o escorregamento é 100%, é aquele modelo que eu acabei de colocar. Olha lá. E isso aqui, a carga desaparece. A carga é zero. Não é que a carga é nula. Não. A resistência de carga é zero. Então, a carga é muito alta. Muito alta. No momento da partida. Por isso que tem a corrente partida. Porque o escorregamento é máximo. E aí a gente fica restrito aos elementos internos da máquina. Essa resistência aqui, ela é pequena, comparada com as reatâncias. E a corrente de partida é alta. Muito alta. Comparada com a corrente que flui por aqui. A corrente de carga nominal, nem precisa ser a de partida. A corrente de carga nominal de uma máquina, ela já é muito alta comparada com essa corrente aqui. Quanto maior for a corrente nesse ramo aqui, mais porcaria seu motor. Pior ele é. Porque você tem mais problemas no núcleo. Tanto perdas por esterese, né? Quanto a necessidade de muita corrente para a magnetização. Então, o seu motor, ele foi feito de um jeito que isso aqui foi otimizado. A corrente que flui aqui por esse ramo, é para que ela seja a mínima possível. Eu não quero uma máquina que fique alimentando esse ramo aqui. Uma máquina que alimenta esse ramo, é uma máquina que não presta. Por isso que tem fabricantes e fabricantes, né? Vai ter fabricantes que vai conseguir minimizar essa corrente aqui. Agora, pensa bem. Se ela já é pequena, comparada com a corrente nominal. Corrente nominal é quando eu tenho minha carga aqui. Escorrega a minha carga. Escrevi errado aqui, ficou até feio, né? Então, quando eu tenho a minha carga aqui, que seja a minha carga nominal. Muito bem. Se a gente coloca a carga nominal no nosso sistema, essa corrente aqui já é pequena comparada com ela. Se a gente não põe carga alguma, vamos deixar sem carga, vazio. Hum, professor. Então, quer dizer que aí só tem essa corrente aqui, né? É, ué. Só tem essa corrente. Por isso que o motor fica com o fator de potência ruim. Ah, a gente fica com o problema. O motor, quando ele está rodando vazio, além da gente estar só alimentando perdas, hum, a gente tem uma corrente com esse elemento aqui, ó. Indutivo grande. A gente tem uma corrente muito atrasada. O fator de potência fica ruim. Ah, professor. Que coisa. Então, porque tem que pôr carga nesse negócio, motor vazio, tem que estar desligado. Não tem que estar rodando, né? Motor de indução vazio. Então, a gente tem que pôr carga. Chegou na carga nominal, isso aqui fica pequeno comparado com a corrente que flui por esse ramo aqui, ó. É, pequena. No momento da partida, então, imagina. Essa carga, ela vai para uma resistência zero. A gente fica limitado simplesmente pelos elementos internos aí do motor resistido, os motivos, etc. Essa resistência aqui é muito pequena também. E esse cara aqui fica com a corrente perto da partida? Nada. Não existe essa corrente. Então, toink. Some daqui, filho. Se essa corrente é tão pequena, que ela seja zero, né? Comparada com a corrente de partida. Então, do jeito que a corrente curta, a gente, por exemplo, elimina os elementos de derivação do trafo, né? Numa partida, a gente também elimina. No motor, também a gente elimina. Os elementos resistivos da máquina são pequenos. Pequenos comparados com a reatância. São pequenos. Ou seja, a nossa máquina, ela pode ser modelada na partida simplesmente como esse elemento aqui, ó. Ó. Como isso? A nossa máquina vira isso aqui na partida. Do mesmo jeito que lá no curto-circuito, ela era modelada por uma reatância. Aqui ela vai ser modelada também por uma reatância. Tá vendo? Então, o motor que vai ficar pendurado aqui nesse alimentador, ele é uma reatância. Na hora da partida, as próprias. E qual é o valor dessa reatância indutiva na hora da partida? Vamos apresentar aqui agora que vocês vão entender. Isso aí a gente espera um pouquinho mais, porque nós vamos voltar para o nosso bloco de notas, né? Para as nossas anotações lá. E agora a gente vai brincar um pouquinho, colocando números lá, antes da gente fazer o modelo aqui do motor. Então, na partida direta da nossa máquina, supondo que ela esteja nesse barramento, aqui ficou... Eu vou tirar esse alimentador, porque a gente não vai trabalhar com dois alimentadores, né? Então vai ficar um barramento só aqui. Então, temos lá a rede, transformador, o alimentador que a gente pegou lá na energiza, o barramento que a gente pegou lá. E bem nesse barramento está essa maquinazinha aí, que a gente vai analisar a corrente de partida dela de fato. E também vamos analisar a contribuição dessa corrente para a queda de tensão. Bom, vamos trazer alguns dados aqui para o nosso bloquinho de notas. Até aqui, acho que todo mundo comigo. Tem uma anotação aqui, deixa eu ver. Tem mais alguém que tem alguma dúvida, um questionamento? Todo mundo entendeu essa modelagem? Como eu reduzi a máquina simplesmente já, né? Essa reatrância. Vamos seguir então? Vamos lá então. Vamos para o nosso bloquinho aqui, para a gente carregar algumas informações aqui. Isso são informações preliminares. Esperamos uma corrente de partida mais ou menos nesse valor. Pode ser um pouco maior, um pouquinho menor. Vamos ver qual é o valor verdadeiro dela. Tudo bem? Modelo. Modelo, você já está cansado. Então, modelo do sistema. Embora seja um sistema muito simples, eu insisto sempre em dizer isso, tá bom? Para que você não fique achando que a vida é excelente e maravilha aqui, tá bom? Rede de concessionária, trafo, alimentador, barramento. A vida é muito maior que isso aqui, tá? Mãe, a indústria é muito maior que isso. Então, vai ver alimentadores, barramentos, aí adiante aí. Ok? Vamos lá. Modelo do sistema. Então, nós vamos ter, primeiro de tudo, a rede, né? É um sistema elétrico que nos atende, né? Um atendimento. Um atendimento da concessionária. Para a gente não ficar fazendo aquele monte de conta de novo, então eu dei essa acelerada aqui hoje. Vou ser aqui para vocês já. Então, barramento daqui, de 100 MVA. Ok? O transformador é o transformador de 225. Aqui. Então, você sabe que o modelo do sistema, lá, esse XS que eu coloquei aqui na minha planilhazinha, esse XS que eu coloquei aqui, é o modelo exato, é o modelo aproximado, melhor dizendo, da reatância do sistema. Nós modelamos o sistema simplesmente como uma reatância, se desprezamos as resistências. Isso foi obtido a partir da potência base, e a potência base que eu vou utilizar aqui é a potência do transformador, para facilitar contas com o próprio transformador. Então, aí eu coloquei como base do nosso cálculo, a potência de 225 KV. Ótimo. Então, o meu XS, minha reatância minutiva, tá tudo bem, desculpe. A chave aqui é a reatância indutiva. J, 0,00, 225 KV. Legal. Transformador. Transformador. Transformador, ele tem uma resistência, ele tem uma reatância. Os valores foram obtidos a partir do Z% na base secundária. Então, todos os cálculos feitos para o secundário. Se você quiser saber essa corrente no primário, você tem que usar a relação de transformação depois. E trocar a base. Então, base secundária, o Z% aqui de 4,5. O transformador é quase tudo reatância. Tá vendo lá? Deu 4,3. Sobrou aqui uma miserinha aí. 1,2 aí para a resistência. Tá bom? Então, vamos colocar lá o Z do transformador agora. Então, o Z do transformador já fez a conta. 0,0124 mais 0,0432, né? 0,0432. Isso aí não é ônibus, isso aí já é teu. Esses aqui são os nossos elementos aí. Ótimo. Agora, vamos para o condutor, nosso alimentador. Então, o alimentador. Você já tem os dados dele lá. Ele vai ser 0,0028. Então, Z do condutor. 0,0028 e 0,00249. Prontinho. Prontinho. Estou conferindo aqui se eu copiei tudo certinho. 0,00249. 0,0028. Ok. E por último aqui o nosso barramento. Temos já números para transformador. Temos números já para condutor. E finalmente aqui temos para o barramento. Barramento aqui. 0,000340, né? 0,0034. 0,0034 mais 0,00883. 0,00883. Bom, o barramento nós modelamos considerando o barramento de 30 por 10 por 1000, né? Milímetros. Esse aqui foi o barramento que nós utilizamos. O alimentador, né? Nós modelamos para um cabo de 185, né? Acho que era isso, né? Dois condutores de 185. Dois condutores de 185. O transformador. Nós já temos os dados lá na tabela, mas vale a pena a gente pôr aqui para a gente não se perder, né? 225 KVA. Transformador. 3,8. 0,22 KV. Deixar, né? Deixar bem certinho aqui para a gente não esquecer os dados. Atendimento da concessionária com 100 MVA de capacidade. A base do sistema, não precisa nem falar, né? Vou deixar aqui a base do sistema, não. Vou deixar a base do sistema destacada aqui. A base do sistema é essa daqui, né? Essa aqui é a nossa base. Tá? Ótimo. Todo o modelinho feito. Só falta mesmo aqui para ficar bem caprichado também. A gente deixar aqui o milhão quadrado. Não sei desses detalhes. Ok. Então, fechamos o modelo até aqui. Agora, chegou a vez da máquina. Então, atenção. A máquina, o modelo da máquina, no momento da partida, olha lá. Essa máquina, ela tem uma impedância, ela tem uma impedância, que é a impedância própria dela. É o Z da máquina. É o Z da máquina. E se Z da máquina, na base da máquina, vale quanto em P.U? Vale quanto em P.U? Antes de eu responder a pergunta aqui do Felipe. Não. Olha lá. Olha o que eu tô falando. Eu vou repetir. O Z da máquina. O Z da máquina, na base da máquina, em operação normal, vale quanto? Um P.U? Muito bem, Pedro. Muito bem. Então, o Z da máquina, na operação nominal dela, é um P.U. Lembram? Ah, você tem lá a potência nominal. Lembra lá? A potência nominal da máquina. Para aquela potência nominal, na tensão nominal, você tem o Z nominal. O Z nominal, na potência nominal, na tensão nominal, ou seja, na base da máquina, é um P.U. Esse é o Z. É um P.U. O Z, Felipe, é o Z da máquina, na base da máquina, numa situação de curto-circuito. Percebeu a diferença? Numa situação de curto-circuito. É numa situação específica para o curto-circuito, que a gente considera 0,25 e 0,28. São coisas diferentes. Agora, quando a máquina está lá funcionando normal, a impedância dessa máquina, na base da máquina, é 0,25. Certo? Agora, o Felipe tinha feito uma pergunta, né? Uns minutinhos atrás, ele deixou aqui, ó. A carga, ela influencia na corrente de partida? Você diz a carga da máquina, o fato de ter carga na máquina, ou carga na instalação elétrica. Carga no eixo, né? Eu acho que você está querendo dizer aí, seria isso? Muito bem. O que acontece? Não influencia. Concorda? Ela não influencia. Na verdade, ela prolonga o tempo de partida. A carga, ela prolonga o tempo de partida. Você fica mais tempo acelerando, vai? Você precisa do torque acelerante na máquina por mais tempo, para você passar pelo estágio da partida. Por isso que o inversor se torna interessante, né? Porque além dele evitar essa corrente de partida, ele promove a aceleração da máquina dentro de um tempo pré-estabelecido. Você consegue regular, né? Controlar essa partida em todos os aspectos. Por que que você não... Por que que a carga não interfere na partida? Porque o que vale é o seguinte na partida. Na partida, o que você tem é o escorregamento 100%. Então, não vai mudar nada. A carga, ela não vai colocar um escorregamento negativo. Só se for uma carga que provoque um escorregamento negativo. Aí, aí muda a dinâmica da partida. Vamos supor que você queira partir a máquina com o eixo rodando ao contrário. Se essa carga for uma carga tal, que coloca esse eixo para rodar ao contrário, que não é o caso, né? Aí você tem uma corrente diferente. Mas se o eixo está parado, é só lembrar do modelo que eu fiz lá. Na verdade, o escorregamento é 100% do mesmo jeito. Você só aumentou a inércia do eixo. É como se fosse uma máquina com um eixo maior. Entendeu? Quando ele está com a carga lá. É como se fosse uma máquina com um eixo. E o escorregamento, ele continua sendo 100%. Se o escorregamento é 100%, fica restrito simplesmente à limitação da corrente e às impedâncias internas da máquina. Ou seja, a corrente de partida é a mesma. Agora, o tempo acelerando a máquina vai ser maior. Porque até por essa inércia toda para girar, agora a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. O torque vai ficar submetido, o torque acelerante, por um tempo maior. Esclarecida dúvida? Maravilha. Ok. O 1PU, todo mundo comigo? Todo mundo entendeu o que o Pedro colocou aqui para a gente? Então, na base da máquina, porque, pô, preste atenção, se você tem uma potência nominal, você tem um V nominal, você tem um Z nominal. Esse Z nominal é o próprio Z da máquina. Então, é 1PU na condição normal de operação. Ok? Então, esse 1PU, ele existe para a condição normal de operação. Combinados? Todo mundo concorda comigo aí, que é 1PU na base da máquina, em operação normal? Ok. Agora, na hora da partida, se na hora da partida, o Z da máquina, ou melhor dizendo, a corrente da máquina aumenta, o que você acha que acontece com o Z da máquina na partida? A gente viu que na hora do curto, ele cai para 0,25. O Felipe até escreveu aqui. Na hora de um curto-circuito, cai para 0,25 o Z da máquina. Na hora de operação normal, ele vale 1PU, tudo na base da máquina. E esse Z, ele vale quanto na hora da partida? Tudo na base da máquina. Tudo na base da máquina. Vou dar uma dica, hein? Vou abrir esse bloquinho aqui, ó. O que isso aqui quer dizer para você? Se a corrente nominal de partida em relação à nominal é sete vezes, o que aconteceu com o Z? Para a nossa máquina em específico. E cai sete vezes? Muito bem. Muito bem. Pronto. Exatamente. Exatamente. Então, se você olhar para o modelo que a gente fez aqui, ó. Esse rapazinho aqui vale 1PU. A impedância da máquina vale 1PU na condição normal. Não é só ele, não. É aquele modelo todo que estava aqui, né? Aquele modelo todo. Então, se nós dermos uma olhada naquele modelo todo, nós vamos ver que aquele Z, né? Para o Z equivalente da máquina, né? Com carga e tudo. No momento que ele está funcionando, vale 1PU. É a máquina. A potência que ela está drenando na tensão que ela está sendo atendida, né? Tem uma corrente nominal. Ela tem um Z nominal. O modelo que eu tinha desenhado aqui. Aquele modelo que nós tínhamos desenhado aqui. Agora, nesse instante, essa corrente, em relação à corrente nominal, ela sobe sete vezes. Ou seja, a impedância equivalente deixa de ser 1PU. E na partida, ela passa a ser 1 sobre a relação corrente de partida sobre corrente nominal. Então, na base da máquina, em condição normal de operação, A impedância equivalente é 1PU. Agora, na própria base da máquina, em condição de partida, a impedância equivalente é 1 dividido pelo inominal de partida sobre o inominal, que, no caso, nós sete vezes. Então, a impedância equivalente é o inverso disso. É o inominal sobre o inominal de partida. para o nosso caso, para o nosso caso, teria que a máquina de 5CV na base da máquina, volta a dizer, na base da máquina. Tem gente que erra isso aqui. Na base da máquina, nós vamos ter o Z do motor como sendo 1 sobre 7PU. Seria esse valorzinho aí. Vamos dividir lá. 1 dividido por 7. Então, nós vamos ter uma impedância de J 0,143. Vamos pôr o J aqui, porque é reativa, né? Ativa. Então, J 0,143. Pronto. Lembrando, está na base da máquina. Eu preciso fazer a mudança de base. Preciso trocar a base. Então, a impedância dessa máquina, ela é 0,143. 0,143. A base da máquina. Trocando para a base do sistema, a gente vai ter um novo Z. Essa troca de base, eu já fiz aqui para a gente, tá bom? Eu já fiz essa troca de base para dar uma força aqui, para a gente acelerar. Então, V base da máquina já está linkado a esse valor aqui. Tensão base já está linkada aqui. Potência base também. E eu fiz a continha para ajudar a gente aqui. Olha lá, o X da máquina ficou, na verdade, com o valor de 5,949. Na troca. Então, J, 5,4,949. Opa, 9,4,9. 9,4,9. Pronto. Prontinho. Entenderam? Seguiram os passos aí comigo? Entenderam o procedimento certinho? deixa eu dar uma quebra aqui só para ficar tudo aqui numa tela só, né? Facilitam um pouquinho. Então, na base da máquina em condição normal de operação, a impedância equivalente é 1,949. Na base da máquina e em condição de partida, a impedância equivalente é o i nominal dividido pelo i nominal de partida. Por que, na verdade? É o 1 sobre o 7, né? É o 1 sobre a relação de partida. 5CV, a gente viu que era 7 vezes. Olha lá. A gente viu que 7 vezes, ó, i nominal de partida sobre i nominal, 7 vezes. Então, na verdade, 1 sobre 7 vai ser a nossa impedância. Deu aqui esse valor aqui, né? Em PU. Vou deixar PU só do outro lado ali, para ficar melhor. Ok? E depois troquei para a base do sistema. Base do sistema, como você já sabe. No nosso exemplo aqui, a gente está usando 225CVA. 0,22 A.V. E é isso aqui. Né? Beleza, pessoal? Ficou aí alguma dúvida? Ficou algum detalhe aí que 949, 949. Ficou aí algum questionamento? Todo mundo entendeu? Vamos ver o nosso onde chegou. Vamos colocar aqui as nossas anotações de novo. tudo bem, meus amigos? Vamos seguir o jogo, então? Beleza? Agora, chegou o grande momento. Chegou o momento. porque agora a gente tem o modelo completo. Ou seja, o grosor, então quer dizer que a gente vai conseguir calcular essa corrente de partida? Sim? Por quê? Porque eu tenho pedaço de partida, então agora é só a gente colocar todo mundo aqui em série e aí nós vamos saber qual é efetivamente a corrente de partida dessa máquina. E a partir dessa corrente de partida eu consigo ver as quedas de tensão em cada elemento aqui. Legal, né? Vamos lá? Bom, para a gente fazer isso daí, agora vamos vamos montar aqui um 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 equivalentezinho, né? Vamos montar um equivalentezinho aqui e vai ficar bem fácil aqui. Bom, aqui eu tinha feito a tabelinha inicialmente aqui para o curto-circuito, mas nós vamos mudar isso aqui para a corrente de partida. Corrente de partida. Olha só. Então, nós temos sistema, trafo, condutor, barramento e motor. O R do motor a gente sabe que foi E0, né? Sequência 0 a gente não vai utilizar agora. Vamos fazer não vou precisar da corrente de circuito aqui agora. Então, vamos fazer a corrente de partida. No caso da corrente de partida, isso aqui é dispensável, né? Esses fatores aqui, isso aqui a gente não vai precisar agora, a gente não vai calcular curto-circuito. A gente vai calcular, na verdade, corrente de partida apenas. Então, essa relação aqui também, ela passa a ser desnecessária para a gente. Vamos lá. Qual vai ser a resistência equivalente, né? Desse sistema. Então, nós vamos somar todas as nossas resistências aqui. Inclusive, a do motor, né? É zero, né? Só por uma questão mesmo de rigor aqui, tá? Só para parecer bonito. Qual vai ser a reatância, né? Equivalente. Reatância equivalente, tem que somar todo mundo. Ó, tem que somar todos. Então, vem cá, motor, você vai entrar em série agora. Ó, professor, lá atrás era paralelo, né? Então, agora não é. O motor, ele está em série mesmo, porque eu estou acionando a máquina. O modelo deixou de ser um gerador, não tem um curto-circuito no barramento agora, mas eu estou fazendo uma pequena modificação aqui, porque eu preciso colocar ele em série, eu não tenho mais ele como gerador, né? Que a gente havia feito, né? Uma outra oportunidade. Galera, olha que negócio legal aqui, ó. Olha que legal. Esse aqui eu usei equivalente. Tá vendo? Dá uma olhada, por favor, compara aqui. Vou até pôr em amarelinho aqui para vocês olharem. Compara esses dois valores. Olha aí. A corrente de partida, ela está praticamente limitada por quem, hein? Olha aí. Pela impedância da máquina, tá vendo? 5,99, praticamente 6. Tá vendo? 5,95, praticamente 6. Quer dizer, quem limitou a corrente de partida foi praticamente a impedância da máquina. Um pouquinho maior, porque tem esses elementos aqui. Agora, pergunto. Esses elementos aqui estão mal dimensionados de tal forma que a impedância fica muito grande, hein? Tá vendo que interessante? Aí eles começam a aumentar esse valor do Z equivalente. Olha que interessante também. Aqui você começa a enxergar que a rede, ela pouca diferença faz. Mas por isso que lá em ASP, em transmissão, a gente fala assim, considera aí um barramento infinito, que a impedância é zero. Por que a impedância lá é zero? Porque a gente quer que esse valor aqui seja zero. De tal jeito que ele não interfira na minha corrente. Então, o barramento infinito é isso. É um barramento que a impedância dele não prejudica, não causa queda de tensão no sistema. Ela não faz... Pra nós, ele é um TVNAM, como se eu voltasse aqui no modelo, é um TVNAM que tem um PU, isso aqui vira zero. Então, ela não limita a corrente, ela não provoca queda de tensão, nem nada. Isso é barramento infinito. E no nosso caso, o barramento não é infinito, tem uma impedânciazinha lá, tá vendo? Ela somou um pouquinho, aí mexeu um pouquinho aqui. Agora, quer ver outra coisa massa? Olha aqui, ó. Tá vendo o ângulo? Olha o ângulo. Vou colocar aqui o ângulo aqui, verdinho aqui, pra você dar uma olhada nele. Olha lá. Tá vendo esse ângulo? Olha aí. Quase 90. Por quê? Porque nós temos praticamente, nós temos praticamente só elementos reativos e indutivos na hora da partida. O fator de potência de uma máquina na partida é um lixo. Na partida, o fator de potência de uma máquina é 0,3, 0,2. Isso é uma das razões, porque, inclusive, a partida da máquina nem interfere na fatura de energia, né? Porque ela não... Por mais que a corrente seja muito alta, ela é defasada, né? Então, a gente não agrega em quilowatt-hora, né? Não é potência ativa. A gente mexe apenas no fator de potência global do sistema no momento da partida. A partida, por ela ser muito rápida, ela nem interfere na demanda, sabia? Nem na demanda. Vocês vão aprender lá em instalações 2 a calcular faturas, né? E você vai ver que lá a gente precisa do cálculo de demanda. Nem na demanda interfere, porque a demanda ela é integrada, né? De 15 em 15 minutos. Então, assim, o valor de demanda de 15 em 15 minutos verifica-se a demanda. Como? Então, pega-se a energia, né? Integra-se todo o consumo ali, ou toda a potência, melhor dizendo, entrega, integra-se, vira um consumo e divide por 15 minutos. Então, você tem uma demanda média de 15 em 15 minutos. Fica diluída essa corrente, essa demanda. Fica diluída no processo dos 15 minutos. Porque a partida dura o quê? Alguns segundos, né? Então, nem nisso a partida interfere. E só pra vocês ficarem atentos, observem aqui que a gente tem 90 graus, né? Então, nós temos influência resistível só desses elementos aqui, né? Do transformador e tal. Então, na partida não tem R. Não é praticamente nada. Então, nós temos um fator de potência muito ruim, ok? Isso aqui não é índio curto-circuito. Isso aqui é o índio partido. Esse impulso, esse negócio aqui, eu vou tirar só pra gente não... Eu até tinha feito aqui embaixo a máquina, mas eu vou... Prefiro fazer aqui pra vocês acompanharem certinho o procedimento, tá bom? Então, o equivalente total, vamos colocar aqui na partida, somei todos os R's, somei todas as reatâncias, né? Então, ficou aqui, né? Facinho da gente enxergar de onde veio, inclusive a reatância do motor. Bom? Inclusive aí a reatância do motor. Ótimo. Vamos seguir o fluxo aqui. Vamos seguir o fluxo. Então, temos aí já tudo bem calculadinho, né? O valor da nossa corrente. Vamos ver quanto que deu esse valor? Vem aqui comigo, olha lá. Então, o índio partido, na verdade, ele deu 0,167p1. Vamos trazer pra cá? Então, cálculo da corrente de partida. Cálculo da corrente de partida. Vamos precisar de um Z equivalente que você já sabe calcular, nós acabamos de calcular essa criança aqui, que tem o 0,056. J5,9978. Vamos colocar 998. Bom? Vamos deixar sempre aqui com três algarismos significativos após a vírgula. Bom? Mesma coisa aqui também. Só pra seguir um certo rigor, tá? Então, como vocês podem ver, o elemento praticamente é todo reativo indutivo, 5,998, 5,998. Enfim, chegamos no nosso valor de partida. Então, eu índio partida, em P1. Em P1 deu 0,167. 1,167. Prontinho. Eu índio partida em Ampere. Vou fazer assim, Vou fazer assim pra ficar um pouco mais rigoroso. fechado. E aqui, o índio partida em Ampere. 98, eu jogo lá, 4. Prontinho, galera. Olha só, né? Aqui, de acordo com as nossas contas, seria 95,9. Viu lá? Mas, na verdade, pela modelagem, modelagem certinha, que ele acabou dando um valor um pouquinho diferente, levemente diferente. Deixa eu ver se temos mais algum detalhe. Certinho, tá vendo? Então, deu um pouco, levemente diferente. Ah, professor, não tinha que dar menor? É, teoricamente, tinha que dar menor que isso aqui, mas nem sempre essa corrente nominal aqui, é, de fato, a corrente nominal que o nosso modelo nos fornece, né? Que o nosso modelo nos fornece, igual a nossa máquina aqui, ela tem uma potência nominal, né? Ela tem uma potência nominal e ela tem uma corrente nominal, de acordo com os nossos cálculos. Inclusive, a gente pode até fazer isso aqui para eu poder explicar melhor, né? Então, seria aí a potência nominal dessa máquina. Máquina de 5, 5CV? Máquina de 5CV? Vamos dar uma olhada aqui na potência nominal dela. Vamos lá. A potência nominal dela de eixo vai ser 5 vezes o 736, né? Que é 5CV. Isso é a potência nominal dela de eixo, em watts. Então, 5 vezes 736. Então, ela tem, na verdade, 3.680 watts. Ok? Talvez a gente pode até colocar aqui para ficar melhor, né? dados nominais ao nível da eixo. Isso aqui. Bom, agora, qual que seria, na verdade, a potência absorvida pela rede, né? Absorvida pela rede. Absorvida pela rede, não. Fornecida pela rede, né? Sou tão acostumado com geração distribuída que eu falei absorvida pela rede. Fornecida pela rede, melhor dizendo. Então, 3.680. E aqui, agora, eu vou ter que dividir, né? Pelo rendimento. O rendimento. E vamos ter que dividir também pelo fator de potência. Então, precisamos aqui de dividir aqui pelo fator de potência também. Tá bom? Deixa eu pegar um símbolo aqui legal, rapidinho. Esse cara aqui fica chique, ó. Pronto. Tá vendo? Então, nós vamos dividir pelo rendimento do fator de potência. Rendimento do fator de potência, a gente já colocou, eu acho, aqui os dados dessa máquina, né? Acho que eu falei aquela hora, né? Mas eu não cheguei a colocar. Não me lembro. Enfim, nós podemos olhar aqui de novo, na tabela... Tabela 6.3, rapidinho aqui. Tabela 6.3, rendimento dessa máquina. Ah, nós colocamos, acho que lá na... Colocamos na planilha, né? Foi na planilha. Lembrei agora. Inclusive, eu acabei de olhar aqui e eu tô achando que eu olhei, eu olhei, infelizmente, eu olhei aqui na tabela um pouquinho errado. Aqui é 0.83 e aqui é 0.83, tá? Isso vai mudar um pouquinho a base da máquina. Olha lá. Mudou brevemente aqui a base da máquina. Eu, infelizmente, naquela hora que eu consultei aqui, eu olhei o 7.5. Motor de 7.5 CV, tá? Na verdade, o de 5, ó, 0.83 e 0.83. Não acredito que tenha alguma mudança substancial, não, tá? Uma pequena diferença que vai dar aqui. O modelinho da máquina aqui que deu uma leve diferença, tá bom? Deixa eu corrigir aqui pra ficar bem certinho pra gente. Aqui, ó. Como muda o Z base da máquina, né? por conta desse... 6,023. 6,023. Pronto. 5,6. Aqui 6,072. 6,072. Um desequivalente muito parecido, né? E aqui uma modificaçãozinha aqui que aqui virou 1,65 e aqui ao invés de 98 virou 1,972. Pronto. Agora ficou bem certinho. Enfim, é só a questão do rendimento aqui mesmo, tá? Não tem nenhum agravante, não. Isso aqui acaba mudando a base da máquina, né? Que a gente tá calculando. Inclusive, é esse valor aqui que a gente tá calculando agora. Muito bem. Então, se a gente pegar e dividir esse 3.680 por 0,83 e a gente dividir ele de novo por 0,83, né? E é o que é o... 0,83 e 0,83. Olha lá. 5.341,8 que é a potência base da máquina. Tá aqui esse carro. Tá bom? Então, cadê a calculadora? 5.341,8 5.341,8 ou de a perna. Olha, são os dados nominais. Então, qual seria a nossa corrente nominal, né? Então, nós vamos pegar esse cara aqui vamos dividir ele por... Vamos dividir ele por 220 e vamos dividir por raiz de 3. Deixa eu ver se eu acho a raiz aqui. do monto... Olha lá. Eu peguei esse numerão feio aqui dividir por 220 dividir pelo raiz de 3. Olha aí, ó. Tá vendo, Alain? 14 14... 14,02 0,2 14, praticamente. Então, tá vendo? No catálogo, quando eu olhei aqui o catálogo o livro me deu esse valor aqui, ó. 13,7 Tá vendo? Isso aqui é o que veio no catálogo. Mas se a gente for usar os dados nominais mesmo, dados ali no próprio catálogo a gente vai ver que, na verdade, é 14,02 A corrente é um pouquinho maior. Tá vendo? Se a gente clicar 7 vezes nessa corrente vamos fazer 1 vezes 7 aqui, ó. 98,13 Tá vendo? Então, na verdade o i de partida a partir dos dados de rendimento e fator de potência ou seja, da impedância efetivamente na máquina que é o modelo que a gente fez seria 98,1 98,1 Isso daqui seria a corrente de partida mesmo. Eu fiz isso daqui só pra vocês entenderem. Olha aqui, ó. Viu? Ela cai um pouquinho. Por que ela cai um pouquinho? Quem vai me ajudar aí? Em relação à impedância nominal da máquina, né? De operação nominal ela cai um pouquinho. 98,7 ela caiu pra 97,2 Isso, Pedro. Isso aí. Porque tem outras impedâncias em série. Excelente, tá? Então, essas impedâncias do sistema que entraram aqui no nosso modelão essas impedâncias aqui deram uma derrubada. Aquele valor que eu calculei lá foi considerando só a impedância nominal do motor. aqui já não. Aqui já não. Aqui a gente já aqui a gente conseguiu aqui a gente observou, né? Que que quando a gente coloca esses outros elementos aqui em série eles vão acabar limitando um pouquinho aí a minha corrente. Até aqui todo mundo comigo tudo tranquilo? Podemos seguir um pouquinho em diante aí. Então, tá lá. Deixa eu deixar aqui bem legalzinho aqui pra gente enxergar. Ótimo. Seguinte, moçada. Agora tem uma coisa importante aqui. Vamos lá. Agora Com essa corrente aqui ó Primeiro eu escrevi a comparação com os dados nominais. Agora levante aí corda preste atenção o que vai acontecer? Nós vamos analisar a queda de tensão na partida. Ok? Todo esse veja só nós nós passamos o capítulo 5 inteiro todo o que foi importante de motor a maior parte das coisas do motor de lição tá no capítulo 6 e eu passei praticamente por assim tudo do capítulo 6 à medida que eu fui dando características de como funciona o motor frequência nominal corrente nominal classe de operação isolamento etc. Eu fiz um pouco dos comentários lá naquela apresentação também que a gente faz a seleção de elementos de comando e proteção etc. E assim um pouco mais do que tem no capítulo 6 a gente já passou também foi o dimensionamento das nossas partidas. Essas partidas que a gente estudou elas estão no capítulo 7 do Mamédia e lá no capítulo 7 do Mamédia você vai ter todas essas características que eu falo das partidas das partidas mais comuns na indústria elas também estão descritas no capítulo 7 do livro de instalações industriais. Aí na seção 7.7 existe a queda de tensão deixa eu ver aqui tem um barulhinho aqui não está ótimo existe lá a queda de tensão na partida durante a partida ok? se vocês procurarem a seção 7.7.1 7.7 7.7.1 aqui 7.7.1 achei aqui essa seção ela vai fazer esse modelo que eu fiz com vocês hoje com essa modelagem aí toda que a gente fez hoje vocês vão encontrar lá na seção 7.7.1 ok? agora ela já vai complementar com a queda de tensão que é o que a gente vai calcular aqui agora existe um 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 ponto importante aqui do capítulo um parágrafo que eu gostaria de comentar com vocês que diz assim há dois pontos há dois pontos importantes em relação aos quais deve-se calcular a queda de tensão durante a partida dos motores o primeiro é de interesse da concessionária local que normalmente limita a queda de tensão no ponto de entrega de seu sistema distribuidor ou seja ela precisa entregar para você uma tensão que esteja dentro de alguns limites essa tensão que está bem aqui nesse barramento que eu acabo de destacar aqui essa tensão ela ela tem que ser entregue para a gente com certo nível de qualidade então a gente não pode ter uma queda muito grande então a partida das grandes máquinas principalmente preocupa a concessionária então geralmente esse valor no ponto de entrega do seu sistema distribuidor aí fica na faixa de 3 a 5% da tensão nominal a primária então para esse ponto aí 3 a 5% o segundo ponto o segundo ponto é de interesse do projetista que deve limitar a queda de tensão nos terminais de ligação dos motores ou em outros pontos considerados sensíveis do sistema legal então interesse da concessionária local por questões de qualidade de energia e do interesse do projetista interesse do projetista também por quê? porque o projetista também precisa de qualidade de energia para quê? para a carga ele quer que a carga funcione bem então o que está dizendo aqui ele quer saber qual é a queda de tensão nos terminais da máquina por que isso gente? porque a queda de tensão no terminal de uma máquina ela é nociva ela prejudica a operação da máquina na sequência aqui ainda diz assim além disso deve ser calculado o conjugado de partida do motor e comparado com o conjugado resistente a fim de se poder assegurar ou não a capacidade do motor acionar a carga acoplada então viu? essa queda de tensão até os terminais ela é ruim até os terminais por conta das cargas sensíveis então cargas sensíveis são cargas que com essa queda de tensão elas podem ter a sua operação prejudicada pode ser aí o disparo de um sensor que vai acontecer uma atuação um sensor vai provocar alguma atuação nós podemos ter aí o mau funcionamento de elementos eletrônicos de um CLP nós podemos ter aí a oscilação na iluminação diminuição de vida útil das lâmpadas e de outras cargas também estou citando algumas você pode resetar o sistema de segurança de alarme tudo por conta de uma queda de tensão indevida e a queda de tensão na partida lógico veja essa corrente cresceu muito então ela vai acontecer e ela pode ser muito mais agravante do que a queda de tensão em regime aquela de tensão normal que a gente tem queda de tensão durante operação normal então ela é um pouquinho mais severa e aí os efeitos eles passam a ser bem complicados em geral em geral nós consideramos eu pelo menos trabalho com o limite de queda de tensão na partida na faixa de 10% então 10% parece ser aí um valor razoável porque se você der uma olhada 10% a gente não vai prejudicar tanto o conjugado da máquina a gente vai fazer umas contas pra isso tá a gente não vai prejudicar tanto o conjugado da máquina e 10% se você olhar aqui o sistema a impedância do sistema ela é comparada com a impedância total nossa aqui ela é muito muito pequena né se você der uma olhada aqui se você pegar a impedância total aqui vamos pegar eu não posso pegar com a máquina eu não posso pegar com a máquina deixa eu fazer uma pontinha aqui só uma pontinha destra aqui tá deixa eu fazer um Z equivalente aqui sem a máquina é o seguinte deixa eu tirar a máquina aqui provisoriamente isso aqui na verdade é a impedância total então vamos fazer aqui vamos pegar esse cara e vamos dividir por esse cara e vamos multiplicar por 100 vendo aqui essa impedância do sistema salvo eu tenha cometido algum engano muito grave aqui mas acredito que eu fiz tudo certinho tirei a máquina tudo fazendo aqui meio rápido talvez dispersa alguma coisa mas pelo que estou vendo aqui a impedância do sistema dividido pela impedância equivalente sem a máquina obviamente essa impedância do sistema ela corresponde a 4% total 4% ela pode ser um pouquinho maior pode né ela pode ser um pouquinho maior ela pode ser um pouquinho menor então se você com um sistema de 50 MVA ela já vai ser um pouquinho maior 8% enfim o sisteminha de 25 MVA olha lá 15% só que veja é 15% da impedância total entende 15% da impedância total se a impedância total me dá uma queda de 10% é 15% do 10% entendem o que eu estou falando então o meu sistema do ponto de vista da concessionária uma queda deixa eu voltar aqui antes que eu esqueça uma queda uma queda de 10% até o terminal da máquina até os terminais da máquina do ponto de vista do sistema elétrico não vai representar nada 10% para a impedância total essa impedância aqui é 4% da total não é nem não chega nem perto não é 10% não chega nem perto da metade da impedância total quer dizer se pode de 3% a 5% que é o que a gente aprendeu que a gente viu que a concessionária vai ficar na faixa de 3% a 5% para 5% estar em cima só daquela impedância da concessionária essa impedância aqui tinha que ser metade da total e não é a gente viu ali que ela é quase nada comparado aqui com os nossos valores aqui bom deixa eu voltar aqui minha máquina já voltei o meu motor pronto voltei no estado original da vida ótimo agora vamos fazer essa conta então para a gente ter uma noção de quanto que será essa queda de tensão ok gente pelo amor de Deus eu quero que vocês prestem atenção aqui deixa eu só ver aqui se surgiu alguma dúvida tem alguma dúvida podemos ir adiante todo mundo comigo aqui vamos lá então olha só quando a gente vai calcular a queda de tensão na partida é muito comum assim eu já vi de tudo em prova né então assim eu já vi queda de tensão maior que 100% eu já vi queda de tensão muito próxima de 100% existe um erro que a galera comete que é na hora de calcular a queda de tensão e essa queda de tensão eu vou calcular com a impedância total o caboclo vem e coloca a impedância do motor junto amigo se você na hora de calcular a queda de tensão até o barramento da máquina você colocar a impedância da máquina junto na verdade você não está calculando a queda de tensão até aqui você está calculando a queda de tensão até aqui até esse ponto aqui e cara se você vai calcular a queda de tensão até aqui tem que dar 100% não amigo tem que dar porque você vai sair do 1p1 e vai chegar até o 0p1 então a queda tem que ser 100% então está certo graças a Deus a sua corrente está correta você está verificando na verdade se a sua corrente que você calculou estava certa então na hora de calcular a queda de tensão até os terminais da máquina você tem que considerar essa impedância até aqui até aqui esse equivalente até aqui tudo bem? então a hora de calcular essa queda de tensão nós vamos trabalhar com o equivalente até esse ponto aqui para calcular a queda de tensão no terminal da máquina todo mundo comigo? todo mundo entendeu? parece que apareceu alguma coisa aqui sim, beleza ótimo vamos para a guerra aqui então vamos lá vamos terminar esse negócio aqui então nós já vimos que é interesse comum essa queda de tensão aí, né seja reduzida ótimo então agora nós vamos para um z equivalente esse z equivalente aqui eu vou pôr um p aqui de partida vou colocar aqui um z equivalente de partida e agora nós vamos na verdade para o cálculo da queda o cálculo da queda de tensão até os terminais da máquina nós vamos precisar também de um novo z então agora a gente vai trabalhar com o z equivalente esse z equivalente até os terminais da máquina bom vamos trabalhar aqui em paralelo com a nossa tabelinha vou legar o z aqui de relação a 1 diminuída do rb aqui para caber tudo de uma vez tá bom? então o z total de partida agora o z equivalente que eu quero lá aquele z equivalente vou pegar esse cara aqui vou trazer para cá bom mas o r vai ser idêntico o r vai ser idêntico aqui no caso a gente poderia vamos travar isso aqui rapidamente vamos travar aqui esse é o nosso e ok? agora vamos para o nosso x deixa eu travar esse caboclo aqui rapidinho também o x vamos trazer o x aqui só que o x tem que ser sem a máquina lembra lá? o x tem que ser sem a máquina então vamos pegar aqui o x e vamos tirar esse elemento último aqui esses dois últimos esse aqui né? tira fora e esse daqui é que esse aqui é zero então esse aqui não interfere nada mas vamos tirar para ficar corretinho é isso esse cara aqui aqui a gente já não pode travar né? a gente tem que pegar e trazer para cá o nosso novo ângulo só por uma questão de de rigor né? pronto gente essa daqui é a impedância essa daqui é a impedância que a gente tem bom? até essa é a impedância que nós temos até o motor impedância equivalente até o motor equivalente até os terminais do motor tudo bem? agora vamos calcular essa queda vamos calcular essa queda de tensão a gente pode fazer essa queda de tensão simplesmente multiplicando os valores em P1 olha que legal viu só? então você tem o Z em P1 e tem o I em P1 então vamos calcular nossa queda de tensão queda de tensão nós vamos nós vamos fazer isso aqui vamos pegar o nosso I durante a partida multiplicado pelo Z olha lá até o ponto da máquina ah professor e o ângulo? o ângulo não é muito importante para a gente agora esse I de partir ele tem quase que um ângulo negativo um ângulo de menos 90 esse I aqui ele é atrasado quase que 90 graus e aí esse cara aqui olha que dividir então assim o ângulo qual a importância que a gente vai ter nessa questão do ângulo então né muito pequena então atenção assim para nós a gente não nem preocupa muito com essa queda de tensão em termos de ângulo é mais o valor mesmo o módulo dela que vai interferir lá no terminal da máquina bom então essa queda de tensão em PU tá aqui ó deu esse valor aqui tá bom nós pegamos a nossa corrente de partida tá e multiplicamos essa corrente de partida pelo pelo nosso Z equivalente agora veja só esse valor tá em PU e se a gente quiser passar esse valor pra 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 volts né vamos fazer uma tabela mais caprichada aqui ó PU né vamos passar isso aqui então agora pra volts você vem cá ó isso aqui e multiplica pelo V base a tensão base viu pronto então nós tivemos essa queda de tensão aí durante a partida veja que foi uma queda irrisória né comparada com o que uma máquina dessa comparado assim com o valor melhor dizendo limite que a gente tinha estabelecido né então uma máquina muito pequena né uma máquina muito pequena que não vai fazer cócegas aí no momento da partida ok é deixa eu voltar aqui vou colocar aqui 1.9 volts isso representa olha lá cerca de 0,8% né a gente for analisar aqui 0,8 então nós não tivemos nenhum agravante na partida utilizando uma máquina de 5CV em um sistema dessa capacidade né e é lógico né nós estamos com um sistema de 225 KVA muito bem dimensionado inclusive e com uma máquina de 5CV né essa máquina de 5CV aí durante a partida realmente é quase nada né mesmo que a gente veja a quantidade de KV aí na partida ainda assim será muito pouco né será 35 KV aí mais ou menos né num chute aí em torno de 35 KV para um sistema que está sendo até 225 KV então realmente não causou nenhum agravante todo mundo entendeu como é que foi aí feita a conta vamos transcrever para o nosso bloquinho de notas lá se ficou alguma dúvida pode falar tá bom ah professor e a queda de tensão até o terminal do transformador poxa gente nenhuma dificuldade né se eu quiser calcular a queda de tensão até o terminal do trafo aqui é só eu usar a impedância da rede do trafo e multiplicar pelo i de partida até o fim do alimentador seria isso né então assim até a entrega do trafo né a da rede seria só isso aqui enfim não tem muito segredo né não tem muito segredo ótimo agora vamos transcrever isso aqui para ficar nas nossas anotações ok então o Z equivalente deixa eu só trazer aqui para cá rapidinho para a gente falar um pouquinho sobre o torque tá sobre o conjugado então o nosso Z equivalente olha lá ele ficou de 0,0156 156 mais J0,049 muito bem muito bem muito bem esse é o nosso Z equivalente se a gente passar isso daqui para o módulo né vamos fazer o módulo nesse cara o valor absoluto dele deixa eu pôr aqui embaixo Z equivalente o valor absoluto desse um pouquinho é esse valor aqui 0,051 0,051 P1 P1 pera de tensão então nós vamos pegar esse I de partida em P1 e nós vamos fazer o delta V em P1 deixa eu colocar aqui para a gente delta P1 em P1 tá o Rubem perdido nós vamos fazer a gente vai fazer simplesmente o I de partida em P1 né multiplicado pelo Z equivalente esse I de partida eu lembro que eu coloquei um Uzinho aqui né para caracterizar também que está tudo em P1 esse valor foi feito e nós chegamos em 0,00845 então 0,00845 se eu quiser passar para percentual só multiplicar por 100 né 0,00845 ou seja essa máquina pode partir tranquila não vai causar nada para o sistema ninguém vai nem perceber que ela existe tudo bem então resumo queda de tensão aceitável sem nenhum agravante para o sistema elétrico como um todo vou deixar só o sistema elétrico né a gente já entende não precisa ser tão redundante agora o que que eu quero trazer para vocês quer ver vamos lá o que vai acontecer naquela hora eu até perguntei né para o para o Felipe na hora que ele perguntou sim a carga influencia na corrente de partida né eu falei assim mas você está falando da carga do eixo ou você está falando da carga do sistema né corrente de partida da máquina na verdade nenhuma nem outra interfere mas na queda de tensão sim na queda de tensão sim né então veja bem queda de tensão na partida só tinha a máquina cara ligada nessa indústria esse negócio não está muito muito hipotético o que que vocês acham hipotético demais isso aqui não veja bem você me monta uma indústria do tamanho dessa indústria aí né tudo bem que não é tão grande né assumador 225 mais de uma linha comercial aí né de aplicação né mas enfim que seja uma pequena indústria mas cara você vai comprar 225 para ter só uma máquina ligando né isso não é verdade isso aí não é verdade então as cargas elas podem não é que elas podem elas vão influenciar na queda de tensão então você obviamente né que você tem a máquina a corrente de partida dela ela vai influenciar claro né na na queda de tensão porém não é só isso né nós podemos ter outras máquinas já em funcionamento já operando assim como outras cargas já operando então essa queda de tensão ela precisa agregar essas outras cargas então próximo tópico aqui é assim ó influência influência das cargas na queda de tensão durante a partida aqui agora essa parte aqui da infância a gente vai ter que ser um pouco mais a gente vai ter que ser um pouco mais criterioso então vamos supor algumas coisas aqui deixa eu pegar minha lista de cartas dá licença um pouquinho ok então olha aqui supondo vamos lá carga 1 máquina de 100 CV eu chamei de carga 3 carga 2 porque a carga 1 é a máquina de 100 CV uma máquina de 100 CV nós temos um sistema de iluminação e vamos considerar tomadas de uso geral sistema em AID uma carga carguinha razoável de iluminação e tomadas de 50 KVA tomadas de uso geral em específico vou colocar tudo isso com o fator de potência vamos colocar aqui o fator de potência dessas cargas colocar aí na faixa de faixa não deixa eu ver certinho aqui 0.80 e 0.93 0.93 isso aqui pronto vamos colocar aí umas carguinhas a mais deixar aqui uma resumidinha aqui para ficar tudo em uma linha só então pronto temos aí duas cartas que vão se somar aí bom o que vai acontecer aqui agora fiquem muito atentos nós vamos precisar agregar a corrente dessas cargas que estão em regime permanente com a corrente de partida o grande agravante aqui o mais difícil aqui é somar essas correntes malditas por quê? porque essa corrente ela tem um ângulo tá e essas outras correntes elas também tem um ângulo o professor Mamert se você olhar lá acho que a gente vê aqui o item 7.8 se não me engano isso mesmo o item 7.8 você vai observar lá que ele realmente ele agrega essas correntes direitinho aqui e quando ele soma as correntes pela descrição dele aqui certinho ele acaba nem considerando os ângulos deixa eu até confirmar que se em algum momento ele considera os ângulos corrente de carga ele somou todas as deixa eu ver somou aqui os fatores de potência ele considerou aqui o fator de potência aqui pra partida assim considerou tá então só que aí é aquilo que eu onde eu ia chegar com vocês quando a gente vai somar essas cargas aqui a 2 e a 3 é natural né mas vamos considerar os fatores de potência certinho pra gente pra gente chegar na corrente na corrente nominal né agora a corrente nominal que tá fluindo agora a hora que for somar a corrente de partida é difícil né porque assim se a gente for olhar o ângulo dessa corrente de partida ele é um ângulo muito próximo né muito próximo de 90 mas a gente sabe que na partida esse ângulo ele ele não é 90 ele não é tão próximo de 90 então quando você olhar as bibliografias pode ser assim que na bibliografia o autor vai considerar ele 0,3 vai considerar 0,8 tá bom então é é é é importante você entender porque que ele considerou 0,3 0,8 é muito mais porque a gente sabe que na partida é mais ou menos nessa faixa que fica aqui no nosso cálculo a gente vai ser bem restrito muito restrito mesmo então nós vamos procurar de todas as formas ser bem exatos na nossa continha pra não fugir da sequência de cálculo que foi estabelecida tá porém não se assuste se numa bibliografia essa corrente for somada a corrente da carga com um fator de potência diferente do que tem aqui não é que o professor fez errado é que eu tô sendo muito rigoroso aqui muito estreito as nossas contas tá bom vamos lá então corrente da carga 2 corrente da carga 2 bom essa carga é uma carga de 100 cv vamos encontrar aqui a corrente nominal dela vou pegar do próprio livro eu acho que aqui não há problema a gente viu que pode dar um pouquinho diferente né para o que está apresentado no livro mas aqui no livro para 220 volts uma máquina de 100 cv ela tem 244 amperes tá bom ela tem 244 amperes uma corrente nominal 220 volts sem cv então o binominal da carga 2 ele vai ser 244 amperes qual o fator de potência essa máquina que você tem que você vê tem fator de potência é 0,87 0,87 então o cosseno fi dela é de 0,87 ok vamos vamos então transformar essa corrente aqui vamos ver quanto que é esse 0,87 em ângulo qual seria o valor desse 0,87 verdade em ângulo deixa eu só fazer essa conta aqui rapidinho 0,87 seria 29,5 só para a gente não não se perder aqui tá não vou explicar aqui seria 29,5 graus tá bom ok essa corrente seria interessante a gente deixar ela já em valores redondulares né para que ao somar a carga 2 com a carga 3 nós nós tenhamos o equivalente dessas correntes né já somando parte real com real imaginário com imaginário né então é 244 vezes o 0,87 dá a parte real dessa corrente seria 212 vírgula 3 mais agora nós vamos precisar da outra parte você pode fazer o seno de 29,5 ou pode fazer 1 menos o cosseno ao quadrado né e tirar a raiz pode fazer do jeito que você quiser aí ok pela minha pontinha aqui não sei se eu acertei eu vou conferir se você achar que eu não fiz certo aí você pode me ajudar também tá seria isso daqui essa corrente temos aí uma parcela real e uma parcela imaginária né vou fazer de novo aqui 29,5 244 f de um jeito deu 120,3 do outro deu 120,2 vamos colocar 120,2 para seguir esse ângulo aqui certo o outro eu fiz com 1 menos com o seno ao quadrado né então por isso que deu um pouquinho diferentinho aí mas aqui fazendo pelo pelo seno desse ângulo esse é o valor legal corrente na carga 2 carga 3 carga agora é uma carga de 50 KVA tendido em 220 com fator de potência 0,93 então corrente nominal da carga 3 não tem segredo nenhum aqui né a gente vai fazer 50 mil né 50 KVA dividido por 220 dividido por raiz de 3 corrente deu 131,2 ok 131,2 com o cosseno que a gente já sabe que é de 0 93 e esse 0,93 é quando a gente quer saber o ângulo aqui a gente faz o cosseno menos 1 deu 21 vírgula vou utilizar apenas uma casa 21,6 graus ok então prontinho 21,6 graus seria o nosso cosseno vamos deixar esse daqui já em retangular para facilitar a nossa vida aqui então essa corrente nominal aqui a carga 2 a parte real é 131,2 vezes 0,93 então nós vamos ter 122,01 então 122,0 vamos fazer pelo ângulo igual a gente fez em cima vou fazer o seno desse ângulo deu 0,36 e vou multiplicar pelo 131,2 então opa nós temos uma parcela aqui de corrente negativa que é de 48,3 amperes só conferindo aqui 21,6 o seno disso multiplicado por 131,2 então deu 48,3 amperes prontinho qual é a corrente total né nós ainda não colocamos a partida nós só colocamos a nós só colocamos a carga mesmo então agora nós vamos para a corrente total corrente total corrente total nós vamos colocar assim 100 máquina de 5 CV na partida aí então vamos esquecer essa máquina por enquanto corrente total das cargas 2 e 3 a gente vai somar opa faltou colocar o 3 aqui né a gente vai somar carga 2 com carga 3 né pronto em um real imaginário por imaginário 212,3 com 122 é vai dar 334,3 né 212,3 com 122 334,3 e o outro ali vai ser 120,2 com 48,3 então vai dar 168,5 né 120,2 mais 48,3 168,5 pronto pronto agora nós vamos acrescentar a corrente de partida ok se a gente for analisar pelo modelo que a gente fez vamos voltar lá atrás qual é o ângulo né qual é o ângulo dessa corrente de partida é um ângulo de quase menos 90 concordam comigo ó de 89,9 aqui e a gente atribuiu ângulo zero à fonte só que preste atenção é ângulo zero considerando considerando é ângulo zero considerando a fonte de um PO essa fonte de um PO ela é o equivalente que mantém esse sistema é desde a geração então é ângulo zero lá dentro da máquina síncrona lá na usina né que tá gerando pra gente o que tá atendendo a gente mesmo não tem esse ângulo né perfeitamente então em relação a atenção de atendimento aqui em relação a atenção de atendimento na verdade o nosso ângulo não é exatamente aquele ali né não é exatamente aquele ali em relação ao atendimento é é um ângulo um pouco menor entenderam o que eu quis dizer né ele seria menos 90 em relação a essa fonte aqui ok em relação a essa fonte ele seria menos 90 essa fonte era um equivalente que representa todo o meu sistema elétrico que ficou pra trás mas na verdade no atendimento aqui não é no atendimento a gente tem um outro ângulo aqui de tensão que não é zero e por não termos aqui zero a gente já tem um valorzinho já é um pouquinho menor aquele ângulo não vou entrar nesse mérito não há necessidade de a gente entrar nesse mérito porque fica um cálculo muito complicado né a gente começa a gente começa a o que eu diria a gente começa a ser tão rigoroso que mais rigoroso que o exato né então assim não tem porquê a gente chegar nesse nível ok o que eu quero fazer muito aqui com vocês que eu falo que eu sou bastante rigoroso é que você entenda o porquê da gente usar um número ou usar outro número então veja só durante a partida sabe-se que o fator de potência é muito baixo ele fica na faixa de 0,3 a 0,4 a corrente que foi calculada de partida sugere de partida de partida de partida calculada sugere um fator de potência ainda menor na aula o ângulo obtido foi de quase 90 graus negativos negativos então entenda lembre-se que este ângulo tem como referência a fonte que neste caso para esta situação não condiz com o ponto de entrega não condiz com o ponto de entrega ela é um equivalente ela é um equivalente de toda geração então para o ponto de entrega a gente espera que esse ângulo em relação a tensão que a concessionária nos fornece a gente sabe que esse ângulo pode ser um pouco menor em relação a tensão entregue esse ângulo pode ser um pouco menor sendo assim conveniente atribuir com base nos empírica que o fator de potência seja de aproximadamente de aproximadamente 0 de 0 de 0 de 0 você vai encontrar valores diferentes tá eu estou falando o professor uma média pode usar um outro valor e assim por diante eu estou explicando para vocês que se a gente fosse ser rigoroso né nós calcularíamos com com o fator de potência referente a esse ângulo aqui calcularia com o fator de potência referente a esse ângulo aqui agora se você calcular com esse ângulo com o fator de potência desse tipo aqui não há problema algum não há problema algum porque a gente sabe que nós estamos tendo como referência atenção que está sendo entregue a nós tudo bem então eu quero que vocês sejam bem bem flexíveis quanto a isso ok eu estou apresentando para vocês aqui que não há erro algum em considerar um fator de potência na fase 0 3 0 4 se você chegar aqui para mim apresentar um fator de potência na corrente de partida de 0 8 aí você vai vai tomar um erro tá agora na faixa entre até 0 4 está correto eu para ser honesto para vocês eu não sei exatamente qual que o professor Mamédio usa tem que olhar aqui com calma todos os exemplos que ele faz mas o exemplo que eu estou analisando aqui agora ele parece que usou 0 4 deixou até o 3 então o exemplo que ele usa aqui são os motores 7.8 aqui olha lá aqui letra C queda de tensão na partida esse aqui seria o exemplo 7.13 que ele está fazendo queda de tensão na partida do motor de 475 CV com toda a carga do CCM2 ligada considerando-se um fator de potência de 0 4 durante a partida entendeu então ele atribuiu 0 4 ele atribuiu 0 4 tá eu costumo assim nos meus cálculos práticos atribuir menos de 0 4 né porque quanto maior for esse fator de potência mais eu estou falando que eu tenho uma corrente ativa durante a partida tudo bem e além disso né ah tá isso aqui é outra coisa que eu esqueci de falar aqui então lembre-se que esse ânus tem como referência a fonte que para essa situação não condiz com o ponto de entrega esse ânus pode ser um pouco menor aqui tem mais um detalhe que eu quero pôr tá além disso é razoável observar que o modelo da máquina não é não é exatamente melhor não é somente uma reatância indutiva há também uma parcela resistiva que para os cálculos realizados foi medida então assim a gente tem uma série de variáveis aí né que podem fazer com que esse fator de potência dê uma melhoradinha ele não seja tão ruim assim tá bom agora para o nosso cálculo aqui para eu não fugir da nossa sequência eu vou acrescentar eu vou acrescentar aqui uma corrente de partida mas eu vou usar um ângulo do cálculo então vocês vão me dar essa liberdade eu vou usar eu vou usar o ângulo do cálculo ok então eu vou considerar que esse fator de potência dessas máquinas aqui ó ó dessas da máquina das caras todo esse fator de potência ele foi em relação a essa própria tensão aqui então para eu ser bem rigoroso com essas contas né então assim ó é fator de potência eu tô falando em relação a essa fonte aqui mesmo então para a gente ser bem rigorosinho mesmo para a gente fazer um modelo bem assim próximo do melhor dizendo um cálculo bem próximo do modelo que a gente usou tá então eu vou atribuir a minha corrente o ângulo que nós obtivemos nos cálculos tá para o levantamento não vai mudar muita coisa isso não é só para eu explicar a vocês para o levantamento da queda de tensão melhor para o cálculo da queda de tensão deste exemplo é considerado o ângulo da corrente de partida obtido no modelo quero fazer assim para ser bem rigoroso tá veja que eu tô piorando a situação vocês perceberam né eu tô deixando a situação ainda pior tá então vamos lá vamos voltar aqui na nossa tabela a nossa impedância equivalente tinha esse ângulo aqui ou seja a minha corrente vai ser menos esse ângulo aqui que é 1 1 com ângulo 0 né que é um PU aqui ó um PU com ângulo 0 dividido por esse equivalente né por esse equivalente até aqui então é essa máquina com com ângulo praticamente 90 graus né a impedância dela é que no caso foi modelada puramente reativa e indutiva então agora a minha corrente ela vai ter esse ângulo aqui negativo ou seja eu tô com praticamente praticamente né menos 90 essa daqui é a minha pedana então minha corrente é de 0 1 meio a 5 com ângulo de menos 89.9 ótimo vamos lá pra nossa corrente caminhando daqui já pro final da aula tá presta atenção mas bastante logo vamos a corrente da carga 1 então a corrente de partida aqui da carga 1 aqui nós vamos considerar eu vou considerar aqui em pu a princípio não eu já vou considerar eu vou considerar ela em ampere tá bom vou considerar ela em ampere 97 opa perdi aqui 97,2 com um ângulo deixa eu trazer aqui tem um errinho ali que eu cometi né que eu já vou consertar tá gente tem um pequeno errinho ali com ângulo aqui de menos 89,9 o pequeno errinho que eu quero corrigir aqui com vocês é o seguinte esse ângulo aqui ele é negativo bom essa corrente aqui ela é atrasada bom só por uma questão de referência mediante aos cálculos que a gente tá fazendo tá deixa eu tirar esse tracinho que eu pareci num negativo né estranho ali então entenderam esse ângulo aqui é um ângulo atrasado da corrente é o ângulo da impedância positivo né mas a corrente ele é atrasado então aqui tem um negativo aqui só por uma questão de o que vai valer pra gente são os módulos eu sei mas por uma questão de rigor aqui dentro do nosso modelo tá bom então uma corrente atrasada a gente coloca esse valorzinho aqui negativo tá bom aqui a mesma coisa tá bom só por uma questão aqui de deixar tudo no padrão então a nossa corrente se a gente passar ela aqui para o para o retangular né vai ser praticamente 97.2 no imaginário né então vai ser se eu pegar o cosseno de 89.9 é quase zero 89.9 se eu fizer cosseno aqui só pra gente brincar ela deu 0,001745 então é quase nada né 97.2 então deu 0,169 né 0,17 mas só que se eu colocar esse 17 aí é mentira né é mentira porque eu tô com a precisão aqui de uma casa depois da vírgula eu não tô carregando informação pra isso né então se eu quiser manter esse mesmo vai estar meio forçação de barra aqui né eu vou colocar um 0,2 tá bom 0,2 e o 89,9 se eu fizer o seno disso vai dar 0,99999 ok vezes 97,2 então deu 97,2 ok então 97,2 então praticamente é isso aí que a gente tem ou seja a minha corrente isso tudo que eu fiz aqui eu meio que perdi tempo né porque bastava colocar essa corrente como certo de 97,2 dado que o fator de potência que eu considerei aqui ficou realmente muito baixo ok finalmente vamos lá finalmente a corrente total será vamos pegar tudo né vamos pegar as correntes todas aqui então nós vamos pegar esses dois caras aqui e vamos somar com a nossa corrente vamos lá vamos pegar esse rapazinho aqui vai vir junto com a gente aqui brincar aqui pronto eita copiou alguma coisa errada aqui né eu acabei não copiando isso é verdade aqui ótimo e esse 97,2 ele vai entrar aqui no nosso somatório então 68,5 nós vamos entrar com mais 97,2 68,5 mais 97,2 então nós vamos ter 265,7 aqui 265,7 tá aqui aumentou 0,2 só pra gente não ser não é sei lá tá bom passava ser 0 aí não tinha problema nenhum pronto vamos achar o módulo da nossa corrente total pra gente poder calcular a queda de tensão se você quiser tá se você quiser você pode fazer essa conta aqui já toda em P1 tá não tem problema não já pode fazer essa conta aqui toda em P1 essas correntes aqui elas poderiam ser passadas todas pra P1 não é problema algum aí você já somava tudo em P1 pra achar a queda ok vamos lá então o módulo né vamos deixar aqui o módulo certinho aqui módulo desse valor aí né 334,5 se alguém quiser fazer aí pra conferir também tá não 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 ótimo olha ali ó deu 427 2 veja não tem muita preocupação não tem muita preocupação com esse ângulo aqui agora tá não tem muita preocupação com ele não é pra você fazer a queda de tensão basta você ter o módulo né módulo da corrente que é importante pra gente tá agora se você quiser fazer bem bem certinho né bem exato bem próximo mesmo aí a gente considera tá bom então por mais que assim o ângulo não seja tão tão importante nesse momento né porque o ângulo em si não vai mudar o módulo da queda de tensão acorda comigo o ângulo não vai mudar o módulo da queda de tensão o módulo da queda de tensão vai continuar o mesmo e é o módulo que a gente vai olhar né mas se você quiser deixar bem certinho né você pode pôr o ângulo que no caso eu acho que eu vou até acelerar um pouquinho mais tá e não vou me preocupar tanto em colocar esse módulo aqui agora ok vamos dispensar aí o uso do módulo nesse momento aí porque o uso do ângulo o que vocês sabem o ângulo não vai mexer no módulo da queda de tensão que é o que nos importa de fato bom meus amigos deixa eu ver rapidinho aqui agora qual era a nossa corrente base deixa eu deixar em T1 olha lá eu acho que eu não tenho tem o que i-base 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 está em 590,472 esse aqui é o i-base do sistema peguei ele a partir da nossa potência base a partir da potência base aqui e a partir da tensão base ok então nosso i-base é esse aqui então nosso i em T1 vai dividir por isso aqui pegar lá rapidinho então o i nominal das cargas durante a partida ou o i aqui nominal durante a partida então eu coloquei todas as cargas acho que eu vou tirar o nominal fica esquisito né nominal o i das cargas durante a partida em T1 vou passar isso aqui para deixar isso aqui em T1 vai ser o 427 vírgula 2 dividido pelo 590,47 então seria 590,5 né vamos aproximar aqui mais ou menos bem então 427 vírgula 2 dividido por 590,5 estamos com 0,72 eu ok agora é só calcular a queda de tensão igual a gente fez aqui em cima uau nós temos uma corrente que vai circular sobre esse Z equivalente olha lá o Z equivalente vamos ver quanto que vai dar até o terminal da máquina filho ajuda aqui vamos lá aqui agora é o i com as cargas de partida em P1 vezes o Z equivalente o Z equivalente a gente já conhece nós fizemos a continha dele em algum lugar aqui vamos pegar lá de cima mesmo não me lembro mais onde que eu coloquei aquele Z equivalente acho que eu tinha feito ali ah foi embaixo lembrei foi aqui embaixo 0,051 então esse cara é 0,051 vamos lá 0,72 vezes 0,051 vamos ver quanto vai dar 0,72 vezes 0,051 opa chegamos em 0,0 3672 aqui no caso vou colocar assim então nós temos em torno de 3,7% ok só por uma questão também de rigor aqui na nossa propagação de erros vocês me dão uma licença aqui que eu fiz o 427,2 dividido por 500 e 90,5 então as correntes eu estou sempre aproximando para uma casa tá e aí a gente mantém o P1 com 3 algarismos aqui então só isso que eu quero mudar aqui é deixa eu só voltar aqui 0,051 não mudou em nada então vamos lá mudou um pouquinho aqui 369 ok 3,7% de queda então veja que a queda agora considera a partida mais aquelas cargas todas e a gente obteve cerca de 3,7% ou seja mostrando que o sistema está dentro do esperado operando direitinho mesmo para essas cargas hipotéticas né que a gente considerou aí gente como que a gente faz para calcular quanto que vai ter de redução de conjugado qual que seria a redução de conjugado na máquina bem fácil tá eu vou aplicar hoje para vocês aqui somente com a partida direta né só com a partida direta é deixa eu só dar uma olhada aqui vou dar licença aqui isso aqui ó partida direta então a redução do conjugado gente é é o seguinte a queda de tensão o conjugado cai com o quadrado da queda de tensão tá bom sempre com o quadrado da queda da da tensão reduzida né da tensão terminal então se você tem um conjugado nominal para uma tensão nominal quando você quando você tem uma queda de tensão né você vai ter uma tensão menor do que a tensão nominal então é essa nova tensão essa nova tensão elevada ao quadrado tá que vai provocar a redução do conjugado então se o teu conjugado nominal ele era para uma tensão nominal e agora a sua tensão ela caiu vamos supor aí pra 0,9 se a tua tensão caiu pra 0,9 o seu conjugado a sua tensão vir 0,9 vem o seu conjugado ele vai virar 0,81 o conjugado nominal tá bom é o quadrado entendeu então olha como é fácil isso aqui é para uma partida né direta semana que vem a gente vai continuar esse trabalho colocando outras partidas até a gente conseguir selecionar condutores de forma adequada pra qualquer partida veja caiu 3,7% então caiu isso aqui 0,0369p1 então a tensão no terminal da máquina a tensão no terminal da máquina ela vai ser 1 menos 0,0369 então a tensão do terminal da sua máquina deixou de ser 1 que é 1p1 e agora ela é 1 menos 0,0369 então você tem 0,963p1 é isso aqui que você tem na máquina no terminal dela ok em relação a que qual é a tua referência era essa aqui então tem que ser sempre em relação ao percentual porque você está vendo você está vendo quanto vai ser a queda percentual né então na verdade você tem que referenciar isso daqui tá em relação à sua referência então a tensão em P1 em P1 no terminal da máquina é isso aqui a tensão que eu esperaria lá na máquina é essa daqui ó é importante entender isso aqui para entender depois o estereotriângulo e a compensada eu esperava ter isso daqui isso daqui é minha referência ok então minha queda de conjugado meu conjugado nominal de partida quanto que ele vai ser reduzido ele vai cair assim ó vai ser 0,963 dividido por 1 isso aqui tudo elevado ao quadrado bom é se você quiser em percentual vezes 100 se não deixa em ter o mesmo vamos deixar em ter o mesmo tá se você quiser deixar aqui ainda assim ó vamos fazer assim ó vai ficar bem vem cá fechadinho aqui ó ó o que eu tô falando é isso aqui ó a queda ou melhor a tensão atual dividido pela pela tensão referência que eu queria que tivesse lá elevado ao quadrado porque essa referência ela muda tá o estetriângulo vocês vão ver que ela vai mudar o estetriângulo aqui vai virar um raio de 3 tá então quero que vocês entendam a equação do jeito que ela tá aqui pra que não tenha dificuldade lá na frente depois ótimo então é só pegar isso aí e levar ao quadrado então o conjugado nominal de partida ficou reduzido por conta dessa queda de tensão a 0,928 então o conjugado nosso ficou cerca de aqui no caso a gente pode colocar conjugado nominal de partida vamos colocar aqui em P1 tá bom isso daqui nós vamos colocar o conjugado eu vou fazer assim o conjugado de partida tá bom fica bem certinho o conjugado nominal de partida vezes isso daqui professor sim desculpa interromper a explicação do senhor eu queria falar o seguinte aqui agora 10h25 a nossa turma tem prova online daqui a 5 minutos então talvez a nossa turma precise sair não sei se o senhor talvez a gente sairia não sei se o senhor pretende continuar a explicação mesmo se continuar tudo bem acho que depois a gente consegue assistir quando o senhor disponibilizar o final da explicação ou se o senhor quiser continuar depois a aula não sei ou se já está acabando também já está acabando tá terminei eu só estou deixando aqui no certinho aqui como tem que ser tá bom então eu já terminei eu já vou dispensar eu vou fazer aqui rapidinho com vocês aqui pra acelerar então pra vocês poderem sair eu vou fazer a chamada de um jeito diferente tá então aí vocês podem colocar só presente aí e aí eu lanço dá um pouco de trabalho pra mim mas eu lanço como agora eu nem vi a hora aqui já são 10h20 então obrigado por avisar aproveita rapidinho aí coloca o presente e eu acho que vocês entenderam né então aqui eu só estou fazendo em relação ao conjugado nominal de partida bom vou deixar aqui ó direitinho então pra essa queda de tensão nós tivemos uma redução pra 93% mais ou menos do nosso conjugado nominal de partida bom então era só isso mais que eu ia falar mesmo e queria que vocês observassem que quando a gente tem uma queda de tensão a gente tem uma redução também no conjugado nominal de partida bom deixa assim que a gente retoma a partir desse ponto aqui para a próxima ficou claro? ficou alguma dúvida? alguma coisa que precisamos esclarecer mais? se precisar pode liberar o áudio aí bom? não, professor obrigado se eu quiser ajudar em transmissão agora também mas tá bom acho que tudo bem tá ótimo tá bom então corram lá boa sorte tira uma boa nota tá bom tá bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto